Boa tarde a todas e todos. Eu queria pedir que podem ocupar os lugares vazios, por gentileza, às 14 horas e 12 minutos do dia 11 de setembro de 2023, havendo número regimental, conforme o edital publicado em 6 de setembro de 2023, declaro abertos os trabalhos da audiência pública com o tema Regulamentação da Lei Orgânica da Polícia Civil, especialmente dos Direitos e Vantagens, Lei Complementar 204, de 30 de junho de 2022. Então, eu gostaria de convidar para estar conosco aqui o representante do secretário de Estado da Polícia Civil, que fez um contato conosco, o doutor Tarcísio Jansen, por favor. Convidar também o doutor Alexandre Mendes, subsecretário de Gestão de Pessoas da Subsecretaria da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico, pedindo que leve nosso abraço ao secretário Nicola. com chamar também o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, o subsecretário doutor Rafael Ventura Abreu, pedindo que leve um abraço apertado ao doutor Adilson, mas diga a ele que ele faz falta aqui, ouviu? Por favor, podem ocupar. Doutor Adilson era nosso membro efetivo das nossas audiências da Secretaria da Comissão de Servidores Públicos. Convidar para estar conosco também o doutor Fernando Barbário, que é o procurador-geral, procurador do Estado, na representação aqui da PGE, está terminando uma audiência, já vai estar conosco. Chamar aqui o doutor Leonardo Afonso, do Sindicato dos Delegados de Polícia. Chamar, pela coligação, quem fala pela coligação? Márcio Garcia, Alessandra. Então, deixa eu chamar também o Márcio Garcia. Pode vir os dois, por favor. Vem, Alessandra. Ouvir você é sempre muito bom. Associação dos Papiloscopistas, cadê? Doutor Alessandra, Cifer, presidente. Já me berbar, por favor, representando a Associação dos Delegados de Polícia. Queria verificar se está presente o Nilson Alves Figo. Ainda não. Tiago Hermida, da Associação dos Peritos. Tiago Hermida. Também não. Então, pedi a assessoria da casa para... Vou pedir... Senta que não. É porque eu estou aguardando mais um deputado e se ele vier, mas pode chegar mais para cá para todo mundo estar presente. Bom, rapidamente, quero pedir às associações que se encontram presentes. Estou vendo tantas pessoas aqui, provavelmente, do concurso em andamentos da Polícia Civil. Então, vamos lá. Primeiro, dizer o motivo dessa audiência. Cadê doutor Jansen? Então, sente aqui. Primeiro, dizer o motivo dessa audiência. E aí eu vou fazer a minha primeira ponderação e, em seguida, vou abrir para o doutor Jansen, para ele fazer as suas considerações. Não sem antes registrar aqui a presença da Rosana Bastes Medeiros, da... Pode ser. Elane Santos Torres, da Copol. Aline Pereira Fernandes, advogada. Eugênio Manuel Sepol. Alessandra Copol. Alessandra, Associação dos Papiloscopistas. Denilson Sindipol. Albes Sindipol. José Ferreira Bernardo Júnior. Na representação do deputado Yugi. Nós também estamos aguardando a presidente do Sindicato dos Policiais. Cadê ela? Então, colocar uma cadeira ali, por favor, para a Márcia, da presidente. Por favor, Márcia. Tem... A gente aperta. Não tem problema nenhum. Estou esperando também o deputado Márcio Galberto. Já falei aqui a representação do deputado Yugi. Leona Ramos de Menezes. representante dos técnicos. Então, vamos colocar uma cadeira, por favor. Leona Ramos, representante dos técnicos. Romildo Souza, P. Sergi. Antônio Elton, P. Sergi. Marina Martins, P. Sergi. Eduardo Souza Ferreira, P. Sergi. Tem uma pessoa aqui que eu não consigo entender, mas eu acho que alguma coisa Santa Lima. Quem pode ser? Não consigo entender. Everson, P. Sergi. João Neto, P. Sergi. Tiago Sofiette Neto, P. Sergi. Eduardo Brits Matos, P. Sergi. Suerigo Suelias, P. Sergi. Mário Gomes, P. Sergi. Vanessa de Souza, P. Sergi. Eduardo Toledo Queiroga, P. Sergi. E o último, que eu também não consigo entender. Me ajuda, por favor. Alguma coisa Silva Pena? Pode ser isso? Obrigada. Desculpa, Douglas. Douglas da Silva Pereira. Está joia. Bom, então, Nilson, o abençoado, venha para cá, por favor. Coloque uma cadeira aí do lado, por favor. Então, já está também, Nilson, abençoado, o vice-presidente do Unicompol. Então, vamos lá. Em primeiro momento, eu queria dizer o seguinte, que a comissão de servidores públicos, ela tem uma característica diferenciada das demais comissões temáticas. Toda comissão temática na casa é de extrema relevância, porque ela vai analisar o projeto de lei no seu aspecto específico, que é o aspecto do tema que aquele projeto de lei está tratando. Ao contrário da comissão de saúde, ao contrário da comissão de educação, ao contrário da comissão de planejamento, orçamento, tributação, segurança pública, e todas essas comissões são extremamente relevantes. Chega mais para perto aqui. Senta aqui, doutor Jansen. Vamos pulando aqui, doutor Jansen, os secretários, a Márcia, e quem chegou para o último vai ficando lá. Não o último, mas isso. Todas essas comissões são extremamente relevantes, mas elas vão cuidar do aspecto macro do tema. Então, quando eu falar da comissão de saúde, vou falar, porque fui presidente da comissão de saúde, eu vou falar da questão, por exemplo, do enfrentamento à Covid, como aconteceu, da análise dos contratos irregulares na Covid, e também vou falar do profissional que está executando a política pública. A comissão de servidores públicos, ela tem um olhar e uma relevância que eu fico muito à vontade para falar, porque quero dizer com orgulho que sou servidora pública, a comissão de servidores públicos, com todo respeito aos representantes do governo, ela não cuida dos interesses do governo. Ela cuida dos interesses dos servidores. E foi nesse olhar que nós chamamos essa audiência pública. Eu sei até, e é legítimo, que já houve até apresentação de ideias por parte de outros segmentos, mas o que nós quisemos, o que nós colocamos, quando pedimos essa audiência, e aprovamos lá em sede de reunião na Comissão de Servidores Públicos, era evitar o que aconteceu na lei orgânica da Polícia Civil. Porque na lei orgânica da Polícia Civil, e eu quero aplaudir aqui, a administração da Polícia Civil, que apresentou um projeto de lei que tornou efetiva a lei orgânica, isso, doutor Jansson, é uma conquista que todos nós vamos aplaudir de pé, seja a Polícia Civil ou o governo do Estado. Mas, quando esse projeto chegou aqui na casa, ele não estava devidamente debatido com os servidores policiais. Por isso que, apesar de ter... E o que vai acontecer agora? Quando o projeto da regulamentação da lei orgânica chegar a essa casa, é óbvio que nós vamos estar pedindo uma audiência conjunta, com a CCJ, com a Comissão de Servidores, com a Comissão de Segurança Pública. Mas o que nós queremos fazer aqui é um estudo preparatório, e que nós possamos chegar em plenário com menos dificuldade possível para nós aprovarmos um texto que... Eu concordo, nem sei se é a leitura que a secretaria faz nesse momento, mas eu ouço isso de forma recorrente. Vamos fazer um texto enxuto, e eu concordo com esse entendimento, mas esse texto enxuto tem também que ouvir os servidores. Por isso que nós pedimos a participação da PGE, que vai falar, por isso que nós pedimos a participação da Secretaria de Planejamento, por isso que nós pedimos a participação da Secretaria da Casa Civil, e o doutor Alexandre Mendes já está conosco em várias empreitadas, e a sua participação tem sido muito importante para nós. Então, por isso que nós chamamos essa audiência pública e convidamos para essa audiência pública também a Comissão de Segurança Pública, que é presidida pelo deputado Márcio Galberto. Nesse sentido, eu quero também justificar aqui a ausência do deputado Luiz Paulo, que está em uma audiência da Comissão de Tributação na Baixada Fluminense, e aí eu vou passar para... Quero fazer aqui um acordo de procedimento, como deseja o governo, se quer primeiro ouvir e depois fazer as suas apresentações finais, mas já quero também, como deseja o governo, doutor Jansen, doutor... Como a senhora achar melhor. Não, para mim, tanto faz. Como desejam os servidores. Pode, então. Vamos fazer dessa dinâmica, fará uma explanação. E aí eu quero chamar a atenção apenas para algumas questões. Nós temos que entender que existem concursos em andamento, e que esses concursos em andamento, de alguma maneira, tangenciam, por exemplo, que eu acho que vai ser a grande questão a ser debatida aqui, tangenciam, por exemplo, a questão dos investigadores, que no concurso, salvo engano, o edital saiu como concurso de nível médio. Correto? Então, esse é um problema que esse texto que será encaminhado pelo governo do Estado, através da Casa Civil, mas que eu percebo que deva estar sendo construído em sede policial, vai precisar enfrentar. A outra questão é o seguinte, é que nós vivemos o tempo todo falando sobre a dificuldade de manter o bom exercício da atividade da polícia civil em razão do seu número reduzido de servidores. E nós também temos que aplaudir a polícia civil pela realização desses concursos. Antes desse momento que nós estamos vivendo, quem tinha feito concurso fui eu, que deixei a polícia civil, fiz seis concursos, e deixei a polícia civil em 2014. Então, temos que aplaudir essa iniciativa de conseguir. Eu sempre levo também ao entendimento dos servidores, dos concursantes, que aquilo que nós desejamos tem também um olhar naquilo que a administração entende que pode. E aí eu quero chamar a atenção, porque a lei que nós teremos que revogar, que é a lei 3586 de 2001, que dispõe sobre a reestruturação dos cargos da polícia civil, se nós tivermos a regulamentação da lei orgânica, entendo eu, aí melhor também dirá os participantes aqui do governo, mas entendo eu que essa lei terá que ser revogada. Mas é fato que essa lei tem uma previsão de um quantitativo de servidores, observando que ultrapassa, eu vou achar aqui o valor exato, mas que ultrapassa os 20 mil servidores. Quando eu deixei a polícia civil, desculpe, eu sou taurina, então sou sempre possessivo, desculpe falar dessa maneira, mas quando eu deixei a polícia civil, nós éramos 10 mil servidores. Já naquela ocasião, nós já apresentávamos um questionamento que eu observei aqui como presidente da Comissão de Segurança Pública, na legislatura 15 e 19, que na cidade do Rio de Janeiro nós tínhamos 6 mil guardas municipais e 10 mil policiais civis. Então, eu acredito que esse seja um momento interessante, não apenas para falar que a questão do quantitativo da polícia civil está reduzido, mas que a polícia civil talvez pudesse trabalhar com número real, concreto, factível, e até, de repente, diminuir esse número, mas ter o compromisso do governo do Estado de que a redução do número vai importar no chamamento efetivo dos novos servidores. E aí vamos aproveitar, acho que é uma boa sugestão, aproveitar os concursos em andamento, e volto a deixar claro aqui também, pedindo aí, já tenho conversado exaustivamente com o secretário Fernando, que é sempre muito gentil e acredito que muito sensível à questão daquele finalzinho dos técnicos de necrópsia, que, salvo erro, são de 10 a 30 candidatos, olhar para os oficiais de cartório, porque não é possível pensar em polícia civil sem a figura dos oficiais de cartório, e também dos papiloscopistas, que agora têm o status de peritos papiloscopistas. Por que eu digo isso? Porque, na medida em que a gente aumenta a participação dos servidores da área técnica, sem dúvida nenhuma, a gente, em tese, me parece razoável dizer isso, por mais que o secretário diga que é a carreira ou o cargo que está mais estruturado, acho que a gente também tem que... Eu sempre digo para o doutor Fernando para botar a mão do lado esquerdo do coração, que é o lado que bate mais forte, então também não perder de vista essa questão dos papiloscopistas. Feitas essas considerações, eu queria firmar aqui um acordo de procedimento, que nós temos que encerrar às 16h30. Então, nós vamos passar a palavra para o doutor Jansen, para a exposição tranquila que ele tem a fazer, que ele nos dê... e os outros secretários também nos passem a possibilidade de tempo, quando a gente vai receber isso aqui na casa, como é que a gente vai poder trabalhar isso, então, que a gente possa ter todas as informações para que, quando chegue o projeto de lei à casa, ele já esteja devidamente maturado com a opinião dos servidores. Doutor Jansen. Excelentíssima senhora deputada Marta Rocha, presidente dessa sessão, gostaria de cumprimentar em especial o subsecretário Alexandre Mendes e dizer para todos os servidores da Polícia Civil e agradecê-lo aqui pelo excelente tratamento, sensibilidade que o subsecretário Alexandre tem com as demandas da Polícia Civil. Agradecer a presença dos demais membros, notadamente o representante doutora Dilson, obrigado, e ainda mais representantes sindicais, muito obrigado também pela presença, e demais todos os servidores que se encontram aqui, representações sindicais. Então, é com bastante alegria que recebemos o convite com esse tema tão importante que seria o direcionamento dos direitos e vantagens da lei orgânica da Polícia Civil, do Estado do Rio de Janeiro. Como a doutora Marta muito bem pontuou, a Polícia Civil hoje, na gestão do doutor Fernando Albuquerque e também nas próximas, se Deus quiser, nós adotamos o procedimento, uma escola de procedimento, de sempre vir à casa, ao Parlamento, discutir, apresentar as nossas ideias, para um alinhamento necessário. Então, minha fala inicial sobre a 3586, a gente adotou a mesma dinâmica. Nós fizemos um grupo de trabalho, em que muitos participaram, muitas associações deram a sua contribuição. Nós fechamos um texto, e esse texto, antes mesmo de ser apresentado ao governador, foi apresentado aqui o deputado Márcio Alberto, a liderança do governo, a senhora também acho que está na mesma comissão. Não, vocês esqueceram de me convidar. Mas, doutora Marta... É imperdoável isso. Não porque eu sou policial civil, não, porque eu presido uma comissão que vai tratar diretamente desse assunto. Só por isso. Não é porque eu fui chefe, eu deixei de ser chefe, não. É porque esta comissão trata diretamente desse interesse, porque a comissão não é do serviço público, a comissão é dos servidores públicos. Só isso. Obrigada. Então, aceite, por favor, nossas desculpas. Eu vou pedir ao deputado Márcio Alberto que a convide na próxima. Mas, enfim... Não, o senhor não tem que pedir ao deputado Márcio Alberto, não. O senhor tem que lembrar o secretário que eu tenho que ser convidado. Sem dúvida, doutora Marta. A senhora é essencial, porque tem muita experiência em torno de polícia civil. Então, essa questão do 3586 está sendo já trabalhada, ela está sendo uma legislação que vai ser completamente refeita, para que justamente os pontos que a doutora Marta Rocha tocou sejam devidamente contemplados num contexto de realidade e num contexto de necessidade dos quadros da polícia civil do Estado do Rio de Janeiro. Estamos aí com os quadros extremamente defasados e contamos muito com a sensibilidade do nosso governador para poder nomear o máximo possível os concursos em andamento. Com relação também à questão do nível médio, do investigador, também está sendo encaminhada, doutora Marta, uma proposta nossa, para que a gente possa rever um pouco esse caso num contexto mais adequado, segundo a lei orgânica. Isso também está sendo trabalhado. O secretário Fernando, pessoalmente, está à frente desses dois projetos e isso já encaminhado devidamente essa casa legislativa para o devido debate, para que a gente possa o mais rápido possível conseguir apresentar o nosso governador, já com o alinhamento necessário do parlamento, para que a gente possa prosseguir com a maior felicidade possível. Com relação aos demais direitos e deveres, os direitos da lei orgânica da polícia civil, ainda na gestão do secretário Alain, nós, posso até tranquilizar a todos os servidores, que nós imediatamente iniciamos processos administrativos C sobre cada uma das vantagens previstas. Isso está em tramitação, é um trabalho hercúleo, porque ele demanda uma série, além de considerações jurídicas, mais uma série de cálculos de impacto financeiro e um cruzamento com classes e carreiras. Então, cada um dos direitos já há, já está até avançando muito, esses procedimentos administrativos que já estão começando a alcançar, de per se, a sua maturidade para serem levados ao debate, posteriormente a essa casa legislativa, e a secretaria de Estado da Casa Civil, para que nós possamos, com a maior urbanidade e tranquilidade possível, contemplar o nosso servidor. Nosso entendimento é que as vantagens dadas ao policial civil, na sua atividade fim, notadamente nos plantões, nas delegacias, nos PRPTCs, elas revertem positivamente para a nossa sociedade. Nós queremos um policial civil estimulado nos serviços que o desgastam mais, que seriam os plantões, todas as escalas hoje que nós temos que empregar. Então, a lei orgânica nos dá esses instrumentos, e nós estamos com um olhar muito, com bastante atenção sobre isso, porque temos certeza que não só o policial é beneficiado, mas toda a sociedade. Por quê? Nós recebemos as pessoas que são vítimas dos crimes, com lágrimas nos olhos nos procuram. E nós precisamos de um policial civil que tenha sensibilidade, em que, pese na nossa prática, a gente vai se acostumando, não é com a criminalidade, isso é muito ruim, vai criando casca, mas nós desejamos que isso seja revertido, que nós possamos sempre ter a sensibilidade de atender as nossas vítimas da melhor forma possível. Incrementação do R.Online, que está bem melhor hoje, vocês podem ver. Enfim, tudo isso, a lei orgânica, eu acho que impacta a vida do servidor e também a sociedade. Isso nós vamos demonstrar nos considerando de tudo o que nós fazemos, doutora Marta. Então, acreditamos que, muito em breve, esses direitos que nós estamos vendo aí, também o plano de saúde, uma coisa tão importante que eu acho que, com certeza, vocês têm muito, e já até colaboraram nisso, a nossa SPLAN, ela está empenhada. Então, o diálogo, doutora Marta, eu acho que ele está consolidado na nossa secretaria com as representações e eu acho que ali não há nenhum tabu, não há nenhuma animosidade, há, sim, e pessoas desejosas de fazer o melhor possível. Nós não queremos aqui vender ilusões para ninguém. nosso Estado ainda está no RRF, ainda estamos em uma situação muito grave, talvez a CEPLAG possa falar um pouquinho melhor sobre isso, mas nós precisamos ter tudo pronto, tudo pronto, para, quando for possível, implementar. Não é isso, pessoal? Eu acho que é esse o nosso papel. Nós, eu tenho uma gratidão muito grande pelo governador Cláudio Castro, porque é um governador realmente que está empenhado nas polícias, na segurança pública e a gente vê isso nas falas dele e em toda a disponibilidade e boa vontade que ele tem. Então, são apenas breves considerações iniciais. Eu vou me colocar à disposição da presidência e dos demais membros para que, se tiver ao meu alcance, poder fazer um esclarecimento um pouco melhor sobre um ponto ao outro. E, novamente, aqui agradecendo a presença da Casa Civil, da CEPLAG e da Subjef e de todos os senhores que dedicam o seu tempo precioso nesse debate tão relevante convocado pela doutora Marta. Doutor Jansen, eu quero agradecer a sua fala, mas também quero dizer que essa fala é uma fala genérica. O que a gente pretende, na verdade, entendendo todos os limites que possa ter junto à Polícia Civil, talvez a Casa Civil possa responder também, a gente queria entender um pouco mais o que vai constar nesta regulamentação. E isso é que eu acho que nós precisamos saber. Eu não duvido que os servidores, as organizações de classe tenham sido ouvidas, mas o fato é que a gente não tem concretamente nenhuma sinalização do que vai ser tratado nesta regulamentação. E aí eu queria aproveitar já também, antes de passar de volta para o senhor, ouvir também a Casa Civil e aqui a Secretaria de Planejamento, e para dizer o seguinte, eu queria entender como vai ser essa dinâmica. A Polícia Civil já tem um prazo para apresentação desse projeto? Salvo engano, a gente tem um limite de tempo para esse projeto ser apresentado. a gente já tem esse limite, eu fui achar aqui, são 23 mil, a previsão da 3586 é de 23 mil, já perdi de novo, 23 mil e alguma coisa. 126, obrigado. 23 mil, 126. nesse projeto de lei da regulamentação, esse tema vai ser tocado para que a gente possa, com base nisso, incentivar os concursos? Porque, assim, a gente está no regime de recuperação fiscal, mas várias coisas estão acontecendo e não está sendo chamado regime de recuperação fiscal. Então, só na hora do servidor que tem o regime de recuperação fiscal? Então, assim, a outra pergunta que eu faço à Casa Civil é como fica essa questão do concurso emendamento do investigador. Eles vão tomar posse, os aprovados, num curso, com um curso exigindo nível médio. Como é que a gente faz essa transposição diante da nova legislação? Então, assim, a gente precisava, ainda que não fosse deixar, eu consigo entender que ninguém vai chegar aqui entregando cópia do PL, do anteprojeto, melhor dizendo, mas eu acho que a gente precisava entender um pouco mais do que essa lei vai tratar. a gente tem hoje, por exemplo, uma grande discussão na justiça sobre a questão do triênio. Tem gente que recebe mais, tem gente que recebe menos de utilização de um cálculo diferenciado. Isso vai ser solucionado? Como é que a gente toca isso? Então, não sei se o doutor Alexandre vai querer fazer as suas considerações agora, ou espera. Pode? Então, doutor Alexandre. Boa tarde a todos, secretário e deputado da Mata Rocha, obrigado pelo convite mais uma vez. Agradecer a todos a presença. Feliz com os elogios e já de pronto eu falo que sempre que estado eu estarei aqui presente para tentar esclarecer qualquer dúvida que seja infavorável à população do estado do Rio de Janeiro, aos servidores, ao estado, a todos presentes aqui no estado do Rio de Janeiro. Bom, só para efeito, de início eu vou fazer duas considerações, já vou passar a palavra, agradecendo a vocês, claro. Como disse o Jansen na palavra inicial dele, o estado está sob o regime de recuperação fiscal, sob a LRF, por isso, qualquer contratação, tem que passar pela avaliação deles. A gente tem que esperar uma decisão em cima disso para poder tomar alguma, para nós tomarmos alguma decisão em cima desse parecer. De qualquer forma, nós sabemos hoje, eu já tive conversa com o Jansen anteriormente, sobre a necessidade que o estado tem hoje de contratação de servidores para a polícia civil. Nós já fizemos um pouco sobre isso, a Subgep se colocou totalmente à disposição de todos para resolver esse problema, mas nós precisamos ser provocados pelas secretarias para fazer acontecer. Então, diante de nós, já estamos aqui à disposição, no que for necessário, nós estaremos trabalhando para ajudar a Secretaria de Polícia Civil, ajudar a todos que possam resolver o problema da segurança melhor do que está sendo resolvido pelo Cláudio Castro. o governador tem se empenhado muito nesse assunto e nós, tudo que pudermos fazer para ajudá-lo nesse processo, faremos. Agradeço a todos, uma boa tarde. Doutor Alexandre, então vamos lá. No entendimento da Casa Civil, qual é o prazo que a gente tem para fazer a regulamentação da lei orgânica? nesse momento eu não saberia te responder. Doutor Jansen, pode afirmar? Sim, doutora Marta, parece que há, no finalzinho da lei orgânica, um prazo, se não me falo a minha hora, 361 ano, alguma coisa assim. 360 dias. 360 dias, parece que a lei orgânica prevê. É um ano. É, um ano para que a gente possa... E esse prazo se encerra quando? Já se encerrou. Agora realmente... Já se encerrou. Se encerrou em... Sim. 30 de junho. Então, 30 de junho do ano passado, 30 de junho agora. Então, o prazo está encerrado. Aí a próxima pergunta é, na perspectiva da Polícia Civil, considerando que tem um grupo de trabalho, considerando que vem discutindo isso com as entidades de classe, qual é a perspectiva que a Casa... Perdão, que a Polícia Civil tem de encaminhar à Casa Civil... É assim, doutor Alexandre? Encaminhar à Casa Civil esse anteprojeto... Para vir aqui esse anteprojeto. A senhora, de respeito ao da 3586. Sim. A regulamentação. Isso. O que acontece? Nós temos ciência da urgência. Esse PL já foi encaminhado e que pese, peço até desculpa da senhora não ter participado, mas já está muito adiantado, já foi encaminhado à outra comissão, a comissão, acho que de segurança, não sei se é ela ou outra, eu não me lembro. Humildemente falo à senhora que eu não fui a autoridade condutora deste PL. Quem conduziu foi nosso secretário pessoalmente, devido à importância, num GT em que a Asplan e todos participaram ativamente. Eu não participei, então eu não tenho detalhes nesse primeiro momento para dar à senhora. O senhor está me dizendo o quê? Que o PL, qual é o projeto que o senhor está falando? Da 358.6? A extinção da 358.6? Isso, está bem adiantado, não tenho mais detalhes, mas já está sendo trabalhado aqui no Parlamento. Então eu vou fazer nesse momento uma requisição pela Comissão de Servidores Públicos para que a gente receba esse material que em tese foi encaminhado para a Comissão de Segurança Pública. Então ainda hoje o senhor vai receber um ofício nosso pedindo o encaminhamento nesse texto do que foi tratado exclusivamente. Excelência, não tenho condições porque eu não o conheço, não o trabalhei, mas vou encaminhar a sua requisição é legítima, nós reconhecemos isso e eu até, como não acompanhei, fiquei até um pouco surpreso da senhora não estar presente lá nas reuniões com os outros parlamentares, mas com certeza vou fazer esse encaminhamento, não tenho a menor dúvida disso. Doutor Alexandre, chegando na Casa Civil, quanto tempo o senhor acha que a Casa Civil, qual é a tramitação dentro da Casa Civil? Vai ser ouvido, vai ser chamada a PGE, já vem comparecer do assessor jurídico de cada secretaria, do procurador de cada secretaria, qual é a expectativa que o senhor tem? Todo o processo, quando chega para a Casa Civil, especialmente para a Subgep, nós fazemos uma análise inicial de normas às consultas, após isso nós encaminhamos para o jurídico da Casa Civil para fazer uma avaliação, se houver necessidade, ele encaminha para a PGE, para uma posição final, e aí retornando para a gente, comparecer de todos, o processo é executado mais cinco, dez dias no máximo. Então, esse período total, no seu entendimento, é de dez dias, é isso? Não, o período total, depois que retorna da gente para a procuradoria comparecer favorável, mais os dez dias, acredito, no trâmite total, deve durar uns trinta dias corridos. Trinta dias, aí vem a mensagem do Poder Executivo para cá. Sim. Então, vou fazer uma dinâmica para tentar facilitar, eu vou passar aqui um de cada lado, vou passar primeiro para o Sindicato de Delegados, depois passo aqui para a Márcia, do Sindicato de Policiais Civis, aí passo para a Associação dos Delegados e passo depois para a coligação, e a gente vai fazendo esse bate-bola, que é a oportunidade de fazerem as perguntas que eu continuo insatisfeita com os argumentos que foram apresentados até agora. Boa tarde, boa tarde, deputada, doutora Marta Rocha, boa tarde, doutor Jansen, no qual cumprimentando, cumprimento os demais membros do governo do Estado, cumprimento aqui Márcio Garcia, Coren, assim, cumprimentando, cumprimento aí os demais representantes classistas, cumprimentar aqui os futuros policiais também, que estão aqui presentes. Algumas observações aqui pontuais e rápidas, só para poder contribuir, exatamente para a gente ter aqui uma perspectiva de quando que os policiais civis vão ter realmente algum resultado da implementação das vantagens obtidas na lei orgânica. Só para rememorar aqui, a lei orgânica foi aprovada em 30 de junho de 22, foi promulgada, e aí há dois prazos ali. O primeiro prazo fala de 180 dias para regulamentar, ou seja, as regulamentações de gratificações, adicionais, ela consta de 180 dias, são seis meses. Então, assim, só para dizer que já está muito além do prazo determinado pela lei. Além disso, há o prazo que regulamenta a questão da lei 358.6. São dois prazos distintos que constam na lei. Então, assim, é um prazo de 180 dias, que seria para as regulamentações das gratificações adicionais, e também um prazo de um ano, que seria para discutir a reestruturação de cargos da Polícia Civil, que é a 358.6. Então, são dois prazos que, infelizmente, apesar de todo esforço, acredito eu, que os colegas que tenham feito lá na Secretaria, já estão mais que extrapolados aí. E aí, eu só vou fazer algumas observações de alguns itens aqui de necessidade de regulamentação e se há alguma previsão específica disso. Primeira questão da GHP, a incidência do triênio sobre a GHP. a Constituição do Estado já está dessa forma, que o triênio incide sobre os vencimentos. Na lei orgânica, foi colocado também desta maneira, ou seja, que o triênio incide sobre os vencimentos. Na Polícia Militar, no Bombeiro Militar, já é dessa forma. Entretanto, na Polícia Civil, nós estamos fazendo uma diferenciação. Alguns estão recebendo o triênio sobre a GHP, outros não. estão causando aí uma desigualdade entre todos os policiais. Isso é uma questão de interpretação do artigo 43, parágrafo 6º. Eu queria pontuar essa questão para poder ser resolvida através de uma interpretação da Secretaria junto à Casa Civil. Olha, na Constituição do Estado, já é desta forma. A lei orgânica corroborou a Constituição do Estado. Então, meramente uma interpretação, a gente consegue resolver essa questão da incidência do triênio sobre a GHP. Já pulo para outro ponto aqui da questão do auxílio-transporte. O artigo 43, inciso 2, previu lá o auxílio-transporte. O cargo de delegado não previa o recebimento do auxílio-transporte. Com a edição da lei, passou a poder receber. E, apesar da Secretaria ter sido oficiada em 13 de julho de 22, até agora, nós não conseguimos obter esse benefício do auxílio-transporte. Outra questão aí. Outra questão muito sensível também é um adicional para o policial civil que tem a pessoa com deficiência sobre sua responsabilidade. Nós conseguimos trazer isso da norma da PM, que já tinha essa previsão da norma dos militares. Conseguimos, com muito custo, inserir na nossa lei orgânica nos debates aqui da casa. e é uma forma de inclusão, na verdade. O governo fala tanto de inclusão, inclusão. Você conceder esse pagamento, dessa gratificação para o policial que tem a pessoa com deficiência sob sua responsabilidade é também uma maneira de exercer essa inclusão. E é um valor, um impacto mínimo. São pouquíssimas pessoas, mas, enfim, o Sindicato dos Delegados oficiou também a Secretaria em 16 de novembro de 2022, tendo em vista que o prazo se extinguiria, se acabaria em dezembro, e eles informaram que já estavam verificando essa implementação desse adicional. E já tinha sido criado um C em setembro de 2022, entretanto, esse C encontra-se parado desde 10 de maio de 2022, ou seja, uma questão simples, um impacto mínimo, que também você conseguiria fazer diferença para aquele policial ali que tem uma pessoa com deficiência sob sua responsabilidade. Outra questão também, muito se fala do regime de recuperação fiscal, como impedimento, é uma questão do nosso vale, alimentação, que está desde 2009, se não me engano, o mesmo valor? Não, 2012. 2012, o último aumento foi em 2012, mais de 10 anos, e recentemente, por exemplo, nós tivemos uma notícia que é veiculada na mídia em que a UERJ conseguiu um reajuste no vale alimentação, ou seja, não é possível que o regime só valha quando nós falarmos da Polícia Civil. Não tem como, a gente tem que ter um meio termo, assim, porque lá foi possível a atualização desse vale alimentação e o nosso aqui, a gente também ainda espera, ainda aguarda essa questão do vale alimentação. Outra questão importante também é a possibilidade do pagamento indenizatório de férias, licença-prêmio não-gozada. Eu queria até uma resposta da Secretaria para saber se efetivamente isso está ocorrendo já, se não está ocorrendo, veicularam na mídia que um comissário teria ganho lá R$ 800 mil, enfim, de reconhecimento de dívida. A grande questão aqui é a seguinte, nós temos já o decreto do governador que determina como vai ser feito esse pagamento. Temos um decreto do governador que determina que a Secretaria pode pedir a verba para esse pagamento. Eu queria saber uma resposta da Secretaria nesse caso específico, se realmente já está pagando dos colegas que estão se aposentando ou se há uma previsão para esse pagamento. E o último aqui para encerrar a minha fala, a questão do adicional noturno. Muitos policiais já foram até o órgão especial, já tem esse reconhecimento através da justiça, e isso se soma também à regulamentação da gratificação da central de flagrantes, que a partir do momento que você, apesar desse, em razão desse quantidade de policiais que nós estamos hoje em dia, em 2001, nós tínhamos em torno de 12 mil policiais civis. Em 2001. Hoje, nós temos menos de 8 mil. Então, ou seja, há um déficit muito grande. Então, assim, essa regulamentação da gratificação da central de flagrantes, que também consta na lei orgânica, seria uma forma de você melhorar e adequar essa prestação nas centrais de flagrantes, tendo em vista o número deficitário de policiais. Assim, são essas observações que eu faço aí, e aí queria, assim, sei que está tendo um esforço muito grande da secretaria, mas os policiais na ponta, eles não estão conseguindo visualizar essa questão, porque nenhum dos direitos e vantagens previsto na lei orgânica, ele foi regulamentado até hoje. Então, a gente queria, pelo menos, uma previsão, olha, esse aqui a gente vai conseguir no próximo mês, esse aqui em 90 dias, a licença-prêmio e as férias já estão sendo pagas ou vão ser pagas, enfim, para as pessoas, para os policiais poderem se organizar e também as entidades classistas também poderem ter essa visualização da concretização da lei orgânica. Com relação à lei 3586, nós realmente, as entidades foram ouvidas no grupo de trabalho, parabenizo a secretaria por essa iniciativa de nos chamar e nos ouvir, entretanto, após a conclusão do trabalho, nós não sabemos o que restou desse trabalho. Então, vai ser uma surpresa para nós também, assim como para a deputada Marta Rosta, quando vir para casa o texto da lei 3586. Então, se puder disponibilizar para nós também das entidades classistas, seria muito importante. Então, são essas colocações que eu faço aí, agradecendo aí meu tempo mais uma vez. Eu vou agradecer o doutor Leonardo, mas eu vou passar para a Marcia e depois passo para o doutor Janss e para o doutor Alexandre, mas quero também fazer uma consideração. Márcia, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Marta, aos demais componentes da mesa. A minha primeira fala é que, ouvindo o doutor Janssen, eu não fico surpresa, porque parece a resposta de todos os ofícios, os seis, que o Sindipol envia para a Secretaria, para a Casa Civil, aonde a resposta é vamos verificar, vamos aguardar. E, assim, não existe uma resposta definitiva. E nós continuamos a perguntar, a perguntar, nunca deixou de ser respondido, diga-se de passagem, mas nunca responderam efetivamente. Então, parece que eu vi verbalmente mais uma resposta de o SEI enviado pelo Sindipol à nossa Secretaria, e isso causa grande tristeza, porque eu estava aqui na lei orgânica, doutor Janssen, e vi muitos policiais ficarem quase três dias aqui dentro dessa casa para fazer 635 emendas. Numa lei orgânica, onde eu tive o prazer de falar com o governador via telefone, e ele me disse o seguinte, e eu reclamando da lei orgânica, inocente eu, falei, governador, policial civil está triste com o senhor. Está triste por quê? A minha obrigação era mandar e eu cumpri. Só falou isso. Mas deu a entender o seguinte, não fui eu que escrevi. Só que essa lei orgânica, para quem não sabe, começou a ser escrita com o doutor Marcos Vinícius, foi o primeiro que chamou todas as... Não, começou antes, mas teve uma publicidade maior com o doutor Marcos Vinícius, passou por três chefes de polícia, três, e me parece estar repetindo a mesma coisa com a 3586, porque se juntaram as representatividades, deram opiniões, discutiram, discutiram, mas, na hora de fechar, esqueceram de chamar. Eu acho que a 3586 é a mesma coisa. Ninguém sabe o que tem lá. Nós sabemos o que foi discutido, nós sabemos as sugestões, mas o que fechou, no que resultou, ninguém sabe. E me parece que é um repeteco da lei orgânica. E isso entristece. Entristece, porque quando eu ouço o governador ir para a televisão falar dos índices criminais que estão sendo arduamente trabalhados pela Polícia Civil, com um número aquém do necessário, e os policiais se desdobrando, e ele colocando que os índices estão excelentes, e estão mesmo, e estão mesmo. Me parece que é só essa parte que interessa à administração e ao governador. É o trabalho, o trabalho que vai favorecer a ele, e não a vocês, policiais. isso entristece, porque nós vemos aí o policial adoecendo, o número de policiais suicidando aumentando, o número de policiais com problemas de psicologia aumentando, o número de policiais querendo trabalhar mais, e não consegue. Não consegue. E isso entristece, doutor Janssen. O sindicato se propôs a fazer um trabalho, está fazendo, sobre plano de saúde. E quando nós tentamos na Polícia Federal, em outras polícias, Polícia Civil do Distrito Federal, em outros estados, nós vemos que é possível. Por que que não é possível no Rio de Janeiro? O que está acontecendo? Lá o governador entendeu de botar um percentual da saúde para o plano de saúde do servidor público. Será que o governador aqui não tem esse interesse? O mesmo governo que acabou com o hospital da Polícia Civil? Arduamente está trabalhando o pessoal da Policlínica, faz um excelente trabalho. Mas não tem. Acabou com o IASERG. E cadê a saúde da Polícia Civil? Não existe. Então, ouvir a administração, a secretaria, dizer que não sabia, que não tem conhecimento, gente, é muito descaso conosco. Mas eu vou pontuar rapidamente, desculpa, doutora, mas a indignação, às vezes, é maior do que a nossa razão. Alguns pontos de prioridade para nós, policiais civis, e que nós, do Sindipol, colocamos. como já foi falado, disse que vou ser repetitiva, GHP incendido sobre treino. Isso já existe na PM, no Bombeiro. Por que não existe na Polícia Civil? Nós já temos isso, não é nenhuma novidade. Não é nenhuma novidade. Por que que nós não temos na Polícia Civil? Se isso puder ser respondido, seria excelente. Gratificação de atividade técnico-científica de nível superior. A própria reestruturação da 3586, do nosso quadro, aí eu lembro que, em 2001, a 3586 veio corrigir vários inspetores oficiais com nível superior e se passou todo mundo para nível superior. E por que que não pode ter isso agora para os investigadores? Serviu naquela época, não serve agora? Na Polícia Civil acontecem algumas coisas que ninguém consegue explicar, tão menos entender. Bom, os auxílios, auxílio alimentação, auxílio transporte, em 2021, nós nos dirigimos ao governador desse Estado e solicitamos o mesmo índice que foi aplicado para a educação naquela época, mais ou menos, meado de 2021. E, inicialmente, ele disse que tinha como fazer. Bom, tinha como fazer e não foi feito até hoje. Nós recebemos R$ 12,00, R$ 12,00 de auxílio alimentação. Não é possível, não é possível. Quando hoje, nós, e o sindicato hoje está fazendo muito isso, está olhando o orçamento da polícia, está olhando o que se gasta, o que se retorna por falta de projeto. R$ 12,00. e se retorna valores em relação ao orçamento anual. O que falta? Será que é interesse da administração, da secretaria de polícia? Tudo bem que 5% da polícia são delegados e eles que administram, mas 95% somos nós, que levamos a polícia, que fazemos o trabalho, que colocamos os índices para todo mundo usar, para todo mundo sair satisfeito com os índices discriminados da polícia civil. O que falta? Eu poderia, doutora Marta, falar aqui todos os pontos, como qualquer outro vai repetir aqui, vai ficar repetitivo os pontos. E eu não vou tomar o tempo da audiência para isso. E eu gostaria, não vou perguntar o tempo, quanto tempo vai ser, vai levar para ser respondido? E eu vou adorar se os 30 dias dito aqui forem realmente cumpridos. Eu vou adorar, porque a gente está nisso há um ano, um ano. O que é 30 dias para um ano? Aliás, nós estamos 45 dias, quase, do final da data que tinha que responder. O que são 30 dias? O que são 30 dias? mas eu gostaria realmente é que a polícia se interessasse um pouco mais, um pouquinho mais pela própria polícia. Isso está acabando com nós, policiais civis. A administração vai ficar, mas nós estamos acabando. E nós não podemos suportar o que está sendo feito conosco. Obrigado. Bom, agradecendo aqui ao doutor Leonardo, à nossa queridíssima Márcia, que nos representa, porque todos nós somos policiais civis antes de qualquer coisa, eu queria só fazer, vou fazer uma dinâmica passar para mais duas pessoas, mas queria só fazer algumas observações. Primeiro, doutor Jansen, quando o senhor coloca, e é óbvio que o senhor não pode falar de algo que não participou, que é a alteração da 3586, a 3586 vai tratar da reestruturação da polícia. Vai tratar do cargo, vai dizer lá se o investigador vai ser de nível superior, se não vai ser, quantas classes terão o inspetor, que é a maior carreira existente na polícia. Agora, os direitos e garantias que a lei, essa é uma grande faga que a gente vê no governo do Estado, a gente faz a lei aqui, mas a regulamentação não sai na medida que é necessária. Então, quando a lei previu o tempo da regulamentação, a questão dos direitos, que é a espinha dorsal desse trabalho, ela ainda não está sendo tratada. E aí, não me venham com o regime de recuperação fiscal. Porque, quando o projeto tramitou nessa casa, nós estávamos em regime de recuperação fiscal. Foi uma árdua negociação, no melhor sentido da palavra, entre a casa e o governo do Estado. E quem apresentou as emendas de interesse dos servidores não foi a base do governo, não. Quem fez questão de ordem foi exatamente aqueles que estão na independência ou na oposição. Então, é para a gente entender que a apresentação da 3586 por si só não nos satisfaz. Eu tenho que falar aqui sobre direitos e garantias. E aí, eu quero fazer apenas um recorte para dizer assim, doutor Janssen, há diversas decisões que são conflitantes. Algumas decisões judiciais que não se consegue resolver em sede administrativa vai para a justiça. Em sede judicial tem decisão que concede o triênio com o tempo de GHP. E tem outras decisões que não. Então, eu queria sugerir que o secretário de Estado da Polícia Civil pedisse uma audiência com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado para mostrar essa divergência e para tentar construir também com a participação da Casa Civil, da Polícia Civil, um entendimento único, porque isso é tratar as pessoas que têm a mesma história na Polícia Civil de uma maneira desigual. Estou falando aqui do vago alimentação e do vago transporte para lembrar que tem uma lei nessa casa que é de autoria do deputado delegado Carlos Augusto e eu, deputado delegado Carlos Augusto é o autor original, em seguida me convidou para participar e já previu há muito tempo o aumento desse vago alimentação. Mas não acontece, acontece na UERJ, acontece em todos os lugares, mas não acontece na Polícia Civil. Quando a gente tratou aqui o PCCS, os servidores da Polícia, perdão, da Saúde, diziam que eles recebiam o Valecoxinha, desculpa a maneira jocosa, mas é isso, o que a gente faz com R$ 12? Um aumento que foi concedido em 2012. Então, só para a gente já ter esse entendimento. E já fazendo aqui uma ponderação, agora eu vou abrir para a Adepol e para a coligação, eu quero pedir a todas as entidades que se encontram presentes nesta audiência que façam chegar à Comissão de Servidores Públicos todos os questionamentos que estão sendo apresentados aqui. E nós vamos convalidar isso em uma reunião da comissão e vamos requisitar informações à Secretaria de Estado da Polícia Civil quanto a esses questionamentos. Então, quem está a pegar a Adepol que eu não estou vendo aqui? a Dr. Jaime Berbá. Em seguida, a coligação. Boa tarde a todos. Adiro inteiramente às mais que pertinentes ponderações do Dr. Leonardo Afonso, notadamente no que tange a questão da incidência do GHP, com a sugestão da Excelentíssima Deputada Marta Rocha para que se o próprio Poder Judiciário reveja essa teratologia de tratar de forma distinta situações absolutamente idênticas. Boa tarde. Obrigada. Coligação. Márcio Garcia. Boa tarde a todos. Uma saudação especial à Dra. Marta Rocha, sempre na vanguarda da defesa dos servidores. Estou aqui na qualidade de liderança classista, atualmente diretor de interesse de classe da Copol, mas também já fui presidente do sindicato, diretor da Cobrapol. Fico bastante feliz, deputada, que vejo aqui uma representatividade legítima de todos os cargos e todas as funções aqui da nossa instituição. Desde os colegas aposentados, temos colegas da ativa de vários cargos, temos aqui futuros policiais, alunos da Cadepol, Temos candidatos que estão aí em várias comissões, que estão lutando pela turma 2, pela turma 3, para que eles possam chegar na nossa instituição que tão carente se encontra e que nós lutamos já de longa data para recompor esses nossos quadros. Então, fico feliz e saúdo aqui os colegas e os futuros colegas. E, em especial, me dirijo ao Dr. Jansen, a gente já vem conversando a longa data sobre a questão da maturidade política que a Polícia Civil vem adotando a partir da assunção ao status de secretaria. Nesse passo, nós temos esse histórico da lei orgânica que ela foi mal gestada no início e isso tudo nos traz maturidade para que a gente não cometa os mesmos erros. Esse alinhamento que o Dr. Jansen comentou que deve haver com os deputados e aí os deputados que estão, de fato, imbuídos na nossa causa, as comissões que são pertinentes e temáticas à causa da Polícia Civil, ela é extremamente necessária, Dr. Jansen. E isso faz valer essa maturidade que a gente tem ganhando. Tem ganho em relação ao status quo anterior. Porém, dando um passo além, eu lembro, isso foi realmente uma atitude louvável do nosso secretário Fernando da constituição de um grupo de trabalho para que se pudesse discutir, ouvidas as entidades de classe, essa revisão da Lei 3586 de 2001, nosso plano de cargos, o que consta na lei orgânica, como já foi falado aqui. A lei orgânica é uma lei complementar estadual, 204 de 2022, que determina o prazo de 365 dias para a revisão do plano de cargos. E, nesse meio tempo, o secretário Fernando constituiu esse grupo de trabalho, presidido pelo doutor André Peroni. Tivemos reunidos, onde pudemos passar as nossas contribuições, todas as entidades de classe, sindicados e associações aqui representadas, de forma que nós pudéssemos avançar, doutora Marta, num documento que fosse tanto de interesse institucional da gestão da CEPOL, como dos trabalhadores da polícia civil, dos policiais civis, que são legitimamente representados pelas suas entidades de classe. Então, um conteúdo mínimo, a gente já tem balizado na própria lei orgânica. Temos ali, a Alessandra pode falar melhor, mais propriedade depois, mas temos ali no artigo 66, o que foi discutido à época e já é passado, isso já está consolidado em lei complementar, algumas situações que, obrigatoriamente, devem constar no plano de cargos, entre os quais a questão dos cargos da nossa instituição, o oficial de polícia, que na época gerou polêmica, como falei, já passado, inclusive, doutor, a senhora deve lembrar, nas audiências públicas, eu sempre trazia essa experiência de Brasília, como diretor da Cobra Pol que fui, da lei orgânica nacional, está aí, a lei orgânica nacional é uma realidade, também passado, já está aí, aprovada na Câmara de Deputados, com a criação do oficial de polícia e os estados vão ter que se adequar. Obviamente, cada estado vai ter que regulamentar de acordo com as suas peculiaridades. E aí trago à baila a questão também do perito papiloscopista, que está previsto na nossa lei orgânica e não é obstado pela lei orgânica nacional. Então, nada impede, muito pelo contrário, a gente tem a nossa regulamentação própria, que conste as atribuições próprias do perito papiloscopista, assim como a adoção do perito oficial, que está lá na lei orgânica nacional, também pode ser trazido para cá, como também temos a questão do investigador policial e esse é o grande gargalo que a gente vai ter que enfrentar pela questão dos níveis, mas desde já e desde muito tempo nós nos colocamos a favor que o cargo de investigador seja incorporado ao cargo único de oficial de polícia na estrutura da polícia civil, tendo em vista que não há motivação técnica para que tenhamos dois cargos de nível superior exercendo praticamente as mesmas funções e atribuições. Atribuições essas que também devem ser renovadas na lei orgânica. E aí volto lá no nosso grupo de trabalho, sem esquecer, estou vendo aqui o Cícero, dos nossos técnicos auxiliares de necrópsia, sempre esquecidos, mas não por nós, que também tem a sua unificação prevista na lei orgânica e também devemos brigar também pelo nível superior e outras questões que são inerentes a esses cargos. Retomando a questão do grupo de trabalho, doutor Jansen, o que é louvável, que nós realmente nos alinhamos, fizemos as reuniões necessárias, o que ficou faltando foi um feedback, como foi falado aqui anteriormente. O que foi tratado, e já dizia meu pai que o combinado não sai caro, o que foi combinado é que tão logo a área técnica da CEPOL pudesse produzir um documento, e veja, as entidades de classe, eles trabalham como órgão consultivo, aqui não tem ninguém se ombriando, ninguém se delegando como gestor que vai executar um texto, não é isso, nós apenas somos um órgão consultivo do órgão deliberativo que ficou incumbido de produzir o texto. Então, mediante as nossas sugestões de todas essas entidades de classe, mais um, lembrando também, lembrei do Nilson aqui, a questão do comissário também, que está consolidado no texto da lei orgânica, que está no meio do texto, assim, como o perito pateloscopista, mas também é um item obrigatório, em que pese a lei orgânica nacional prevê o oficial de polícia, o comissário, ele está garantido aqui por força da nossa lei orgânica nacional, lei orgânica estadual. Mas, em relação ao grupo de trabalho, doutor Jansen, o que ficou tratado é que nós seríamos ouvidos tão logo esse documento tivesse sido pronto. E, obviamente, um alinhamento mínimo entre as lideranças, algo para mitigar eventuais ruídos que pudessem acontecer num momento seguinte, como ocorreu na lei orgânica. Todos nós, o Sobben sabe, que estamos imbuídos na melhor causa, de produzir o melhor texto, e produzir um consenso mínimo. Consenso total, a gente sabe que não vai haver. Isso é impossível. Não vai haver um texto 100% do interesse institucional, do interesse do governo, do interesse das entidades e de todos os cargos. A gente sabe que isso é inviável, impossível. Porém, um alinhamento mínimo, primeiramente, internamente, dentro da polícia civil, entre a gestão e suas entidades de classe, e, em paralelo, da instituição policial com a Assembleia Legislativa, para que a gente possa ter, na casa, uma intervenção mínima quanto à apresentação de emendas, que faz parte do processo legislativo, para que a gente não repita aquelas 600 e não sei quantas emendas que foram propostas, muitas delas, ou quase a totalidade, por sugestão, e aí, mais uma vez, doutora Marta, a questão do órgão consultivo das entidades de classe, porque quem tem a prerrogativa de apresentação das emendas são os parlamentares, mas muitos orientados pelo que, ouvidos, a base, os representantes legítimos dos policiais, então, o que queremos é evitar esse conflito que acabou, naquele momento, sendo ruim, porque houve, assim, um desgaste desnecessário nas audiências públicas, a gente poderia discutir ali a sintonia fina, e não praticamente o texto inteiro, dois terços do texto foram revogados de cara, porque tratava da questão disciplinar, entre outras questões. Então, fica aqui o meu pedido, doutor Jansen, já mandando lembrança para o doutor Fernando Albuquerque, que tem sido, sim, um gestor que tem ouvido, tem sido bastante carinhoso com as entidades, tem sido educado, como é o perfil dele, de fato, mas que a gente possa avançar institucionalmente dentro desse contexto de termos acesso a esse texto, antes de que ele seja apresentado para o governo. Obviamente, o governo tem os seus meandros, como já foi falado aqui na Casa Civil, o CEPLAG, tem toda uma questão orçamentária, jurídica, mas o que compete à Polícia Civil, a questão técnica da Polícia Civil, eu acho que pode avançar bastante, sendo nós ouvidos, de fato, até esse último momento. E aí, então, quando essa mensagem chegar à Casa, que nós possamos, de ombreados, de mãos dadas, lutar pela aprovação, sem que haja um mar de emendas, ao contrário, aqui a gente faz um movimento para que a gente possa efetivamente aprovar uma lei de cargos que interessa à instituição e às entidades de classe, e logo, à base da Polícia Civil. E também a questão da regulamentação dos direitos e vantagens, que é o outro viés aí da nossa lei orgânica. Mais uma vez, muito obrigado, doutora, pelo carinho, de sempre, estamos aqui sempre para colaborar com a comissão em defesa dos nossos policiais. Alessandra, por favor. Boa tarde. Cumprimento a deputada delegada Marta Roches, tendo meus cumprimentos a todos os componentes da mesa, exaltando a iniciativa dessa comissão em trazer o tema. Meus colegas aqui já abordaram vários temas relevantes, a gente, de fato, está esperando com muita ansiedade e expectativa que liberem essa minuta da reestruturação, eu quero falar mais disso, da regulamentação do artigo 66, incisos 1 e 3, que vai criar o oficial de polícia, e que esse oficial de polícia seria unificação do inspetor de polícia e oficial de cartório. Só que tem um inciso 3 que diz que o investigador é de nível superior. Então, eu entendo, a Copom entende, e nas sugestões que entregou ao GT exprimiu isso, que a gente tem que interpretar de forma conjunta esses incisos e criar um cargo só. E isso se coaduna com o projeto de lei. Em 1949, 2007, que é a lei orgânica das polícias civis, é a lei geral da polícia civil, que diz que tem um cargo só do grupo de investigação. São três cargos na lei orgânica nacional. Delegado de polícia, o oficial de polícia e o perito oficial criminal. Sendo esse, o perito oficial de natureza criminal é aquele que abarca todos de nível superior que exercem perícias. Ou seja, é um cargo novo que abarcará o perito criminal, o perito legista, o perito adulto legista, depende do Estado, o perito papiloscopista, então será um cargo atinente às perícias. A nossa lei orgânica veio antes, mas ela até veio de uma forma muito alinhada com o que está acontecendo de forma nacional. Por exemplo, nós, peritos papiloscopistas, já estamos enquadrados. O que precisa? Precisa que nossas atribuições que estão colacionadas em regramentos esparsos sejam reunidas na nossa lei de cargos e que nós tenhamos a nossa valorização e reconhecimento financeiro também. O inciso 2, do artigo 66, fala também muito, com muita propriedade, da unificação dos cargos de técnico policial de necrópsia e auxiliar policial de necrópsia, que a base vem ansiando por isso, inclusive, a própria polícia técnica precisa que esses cargos sejam modernizados em um só e que sejam os cargos que vão apoiar aos institutos e irão apoiar aos postos de polícia técnica, tanto na necrópsia como serviços administrativos e operacionais. de forma geral, eu acho que a categoria espera isso, que seja valorizada, que essa lei venha a modernizar, preparar a polícia para os próximos 20 anos, 20, 30 anos, e que haja essa valorização de atribuição, mas salarial também, sendo muito clara, porque se fala muito em regime de recuperação fiscal, mas pode-se questionar a quantidade de cargos, como a deputada doutora Marta Rocha já mencionou, pode-se rearrumar o quadro inteiro, mas todos estão esperando que os índices também sejam revistos, a base está muito ansiosa por isso. Por fim, eu quero só trazer uma demanda do nosso diretor de medicina legal, ele não pôde estar aqui hoje, o perito legista doutor Leonardo Ribeiro, que pediu também a regulamentação do artigo 71 da lei orgânica, que diz sobre a reserva de horário para os laudos, porque hoje os peritos legistas passam toda a sua carga horária praticamente na sala de necrópsias. É isso, a COUPOL produziu um documento com todas as sugestões atinentes à reestruturação, e a gente vai deixar esse documento aqui à disposição da doutora Marta e da comissão. Agradeço, muito obrigada pelo espaço. Bom, vamos lá, eu vou passar a palavra agora para o doutor Jansen e também para o doutor Alexandre e aí dizer o seguinte, doutor Jansen, quando eu fiz a pergunta inicial, o senhor me disse que da 3586 eu só não sabia porque não estava no grupo de trabalho, mas da regulamentação dos direitos previstos na lei orgânica seria importante que o senhor trouxesse aí algum tipo de sinalização. E antes que o senhor responder, já encaminhar para o nosso doutor Alexandre, que é o seguinte, existem temas aqui que foram trazidos pelos servidores, como o triênio, a incidência da GHP, que tem assim para a polícia militar e para o corpo de bombeiros, a questão do Vale Alimentação, que a própria Márcia, presidente do sindicato, já colocou um encontro com o governador, que o governador manifestou o desejo de fazê-lo, existe a lei de autoria do deputado Carlos Augusto Ziminha, acho que a gente é lógico e tranquilo de entender que 12 reais é impossível, é desrespeitoso com o servidor policial esse valor, e também essa questão, aqui é uma questão que está sendo muito objeto de análise nessa Casa Legislativa, a questão das pessoas com deficiência, que esse benefício é muito pequeno. A minha indagação é o seguinte, não poderia o governador fazer, por ato próprio do Poder Executivo, a solução desses problemas, que me parecem tão corriqueiros, poder fazer sem a necessidade de aguardar uma manifestação da Polícia Civil para encaminhar para essa Casa, essa é a minha pergunta, será que isso não poderia, porque eu acho que esses dados aqui, essas três questões, me parecem que estão pacificadas, que o entendimento é de que esses, não que os outros não sejam merecedores, mas isso aqui me parece muito tranquilo, será que não poderia o governador fazer uma sinalização respeitosa aos servidores públicos e por ato próprio seu, solucionar essas questões? Dr. Jansen, depois Dr. Alexandre. E, doutora Marta, agradeço a colaboração de todos os colegas sindicatos, enfim, associações, e apenas para pontuar algumas coisas que foram ditas, até onde nós fizemos e conhecemos. A questão da GHP sobre triênio, até onde nós acompanhamos, nós fizemos os cálculos e o impacto orçamentário realmente era muito grande. Esse impacto foi encaminhado, à época, para a Secretaria de Estado da Casa Civil, e eu acho que ou está no RRF ou foi elevado a PGE, mas já há algo consolidado e calculado sobre isso. inclusive é de todo o nosso interesse a implementação. Com relação ao Vale Alimentação, mesma história, me lembro bastante da lei que a V. Exª propôs com o deputado Carlos Augusto, nós também já, foi calculado todo o impacto financeiro acerca desse benefício, com base, inclusive, no negócio da Secretaria de Educação, aí teve outro, me lembro bem disso, e também encaminhado a Casa Civil para o devido trâmite junto ao RRF e junto à Procuradoria-Geral do Estado, porque eles necessariamente precisam se manifestar sobre isso. com relação ao... Agora, assim, o que eu posso sinalizar com assertividade que vai sair, que a gente está muito adiantado? O adicional noturno está muito adiantado, a gente já tem todo o cálculo do impacto financeiro, em breve, agora está na fase do parecer do nosso Procurador do Estado e em breve estará à disposição do nosso Secretário. A nossa orientação inicial da PGE, doutora Marta, é que esses adicionais seriam por decreto o ato legislativo regulamentador, seria por decreto, e assim estamos procedendo até a segunda ordem dos nossos superiores. Então, adicional noturno muito avançado na nossa PGE já para sair o parecer. O adicional de compensação orgânica, também bem avançado, na PGE também para o parecer. O adquire adicional que foi comentado aqui para a central de flagrante, tão importante para nós, também muito adiantado, ok. E o plano de saúde, ele está, ele poderia melhorar, doutora Marta. Por quê? Está difícil a gente escolher uma modelagem, a situação, senhora Márcia, líder do sindicato, falou muito disso aqui, ela propôs da Polícia Federal, tem estudos da PGE sobre isso, adotaram o modelo da PGE. A nossa Asplan, doutora Jéssica, está à frente, ok, e eu acredito que já tenha havido alguma evolução, ok. Parece que há um consenso, que uma modelagem que nós não desejamos seria de um hospital. Nós não desejamos, há um consenso. pelo gasto que é, pelo elefante branco que é. Agora, eu acho que a doutora Jéssica tem ouvido, sim, todas as pessoas sobre essa modelagem do plano de saúde. É algo também que nos é muito caro. Nós realmente precisamos, não é? E assumo realmente, novamente, o compromisso, doutora Marta, de estranheza, a senhora não ter participado. E não há ainda um texto fechado da 3586, há, sim, um esboço de minuta da secretaria apresentada a outra comissão desta casa. Mas a senhora vai requisitar e nós vamos apresentar o que é, ou seus próprios pares também, talvez tenham já esse documento, pode vir até mais rápido para as suas mãos, para as mãos dessa comissão. Eu tenho certeza que amanhã mesmo só vai me mandar esse texto. Sim, senhora, com prazer, porque eu acho que é um direito dessa comissão e eu acho que é de total pertinência que a comissão de servidores públicos também tenha a absoluta certeza, a absoluta ciência para poder fazer as suas devidas contribuições. Doutor Jansen, e atropelando, mas aproveitando as boas notícias que o senhor já deu, essas questões, eu vou mandar também para a Secretaria da Polícia Civil para pedir informação exatamente sobre essas questões que o senhor está colocando, do auxílio ao civário noturno, adicional noturno, a gratificação da central de flagrante, da GHP, para a gente tentar intermediar aí um diálogo com o governo para tentar administrar todas essas questões que já estão sendo tratadas pela Polícia Civil. Mais alguma coisa? Eu acho que eu consegui abordar todas as questões. A questão do adicional de pessoa com deficiência está em fase de impacto financeiro. Está um pouco difícil calcular o impacto, porque a gente não tem ainda a noção geral de quantos servidores seriam beneficiados, etc., etc., por uma deficiência nossa, doutora Marta Rocha, que vai ser corrigida agora, que é o sistema Virtus, que nós não conhecemos bem o nosso servidor. Agora, com o novo Cipol, com o Virtus atualizado, nós vamos ter realmente, com o clique, saber qual servidor tem filho deficiente ou especial e não tem. Aí seria muito fácil. Por enquanto, está sendo um trabalho... Mas, o que eu posso garantir à senhora, nada está esquecido. As coisas estão sendo trabalhadas, sim, mas nem sempre conseguimos a agilidade necessária. E, às vezes, uma priorização ou outra se faz necessária. Mas, de qualquer forma, a gente está tentando evoluir meu sentimento aqui é de uma evolução, sim, e de uma disposição para o diálogo. Não há interesse à Secretaria de Estado em alijar um ou outro, etc. Não há isso. As coisas estão sendo trabalhadas aqui nessa casa, com todas as claras, para depois o nosso governador ter um espectro bem definido sobre o que nós desejamos, o que é possível fazer. Eu acho que, talvez isso tenha abordado a maior parte das questões. Obrigado. Doutor Alexandre, sobre essa ótica dita aqui pelo doutor Jansen, que a orientação da PGE é que tudo seja feito por decreto, na linha da pergunta anterior, esses temas que me parecem que estão pacificados, poderiam já, de imediato, ser tratados através do decreto, sem a necessidade de aguardar o estudo da Polícia Civil? a conclusão desse grupo de trabalho? Considerando, sobretudo, que a gente está falando de direitos e garantias de servidores e de que um prazo de seis meses que já há muito tempo caducou. Bom, vamos lá, gente. Alguns estudos que nós já fomos solicitados e já executamos, depende agora só de regulamentação para implementação, e eu posso falar aqui, sobre os filhos com necessidade especial. Como o Jansen falou, o cálculo depende muito de uma base cadastral para a gente saber o valor do impacto correto. Um estudo estimado que nós fizemos, nós calculamos 9%, que é a média nacional sobre os dependentes normais que têm alguma deficiência, e com base no SIG-RH, nós temos um impacto para a implementação da necessidade especial de 3,8 milhões por ano. Esse é um estudo inicial, que ainda depende de algumas informações que vão estar, nós estamos agora no processo de implementação do SIG-RH, do SIG-RH. Então, algumas informações nós estamos atualizando nesse momento com todas as secretarias. E, assim que isso terminar, esse valor já vai estar calculado corretamente. Sobre auxílio alimentação, tem um estudo passando ele de 12 para 60 reais por dia, está aguardando só uma decisão superior para a realização desse valor. A decisão se pegou, o senhor fala quem é, do próprio governador? Isso. Quando eu falei que a Márcia, se eu não me engano, ela colocou que se o prazo for 30 dias, eu vou só deixar bem explicitado isso para não ter dúvida nenhuma, tudo que depende de regulamentação, eu preciso receber a regulamentação em mãos para executar o processo. Quando eu falei que em 30 dias estará executado, desde que a regulamentação chegue na nossa mão aprovada. Então, a regulamentação chega para a gente, nós somos obrigados a remeter ela para o jurídico da Casa Civil, que pode ser que necessite enviar para a Procuradoria, e aí, quando retornar para a gente, em 10 dias, no máximo, nós implementaremos. Doutor Alexandre, então, o senhor está dizendo o seguinte, a Secretaria da Pasta articula com o governador a possibilidade da implantação, o governador dá o ok, vai para a Casa Civil, a Casa Civil em tese em 30 dias resolve. Exatamente. do vaga alimentação, se tiver o ok, se implanta? Sim. Em 30 dias? É, bom, em 30 dias por causa da provisão da folha, mas, sim, tendo aprovado, sim. Bom, de tudo que nós, que eu anotei aqui, que deveria, que eu poderia falar alguma coisa, que já tem estudo, já foi regulamentado, tem algum estudo para a gente, esses são os pontos que a gente está estudando. Da lei em si, da lei orgânica da polícia, nós estamos aguardando regulamentação para quase todos os itens importantes, existem, em cima do artigo 43, que é sobre imposto de renda na RASP, para o ESP, para o ESP, isso aí já foi resolvido, já está implementado, e o restante está dependendo mesmo de regulamentação. Vindo da CEPOL, a regulamentação, dando ok para a gente, a gente implementa, nenhum problema. Então, aquela ideia do próprio governador por um ato próprio, o senhor não acredita? Vai. De um ato inicial, da parte dele mesmo, vai sempre aguardar a regulamentação da... a regulamentação não, vai sempre aguardar a instigação da Secretaria da Pasto. Por nossa parte, sim, deputado. A gente tem que aguardar isso. Está bom. Deixa eu dizer a minha alegria de receber o doutor Fernando Barbário, da PGE, sempre conosco aqui, e aí eu vou passar, então, para a Alessandra, da... dos papilos da APOL, e em seguida para o Nilson Abençoado. Cadê você? Estou aqui, doutora. Está aí. E também, quem está faltando? Necrops. Necrops, Tecto Necrops. Está faltando mais alguém aqui? Do lado do Nilson tem mais alguém ou é o doutor Fernando? Então, está. Então, vamos ouvir esses três e vamos em seguida ouvir a Procuradoria do Estado. Boa tarde a todos os presentes, aos componentes da mesa, ao nosso subsecretário, doutor Jansen, em especial, à nossa deputada Marta Rocha, pela promoção dessa oportunidade de diálogo entre o governo e os servidores. Bom, as categorias estão muito apreensivas, como os outros colegas já falaram, principalmente a que eu represento, a dos peritos papiloscopistas. A gente está muito apreensivo sobre essa regulamentação da lei orgânica da Polícia Civil. Ainda não tivemos acesso ao texto final, a gente achou que tinha um texto final, o doutor Jansen está dizendo que ainda não, desse título do GT, a gente não tem esse texto final para tratar do assunto e até queria agradecer porque nós fomos também chamados para compor o grupo de trabalho e apresentamos as nossas propostas. Para não me estender muito, os peritos papiloscopistas aguardam a regulamentação da lei orgânica, principalmente no artigo 7, parágrafo 4, que eu vou ler aqui. Considera-se perito papiloscopista no âmbito da Polícia Civil, o papiloscopista policial integrante dos quadros da Polícia Civil nas carreiras correspondentes à atividade da Polícia Técnico-Científica, responsável pelos laudos provenientes da sua atividade funcional de perícia em identificação humana. Então, a perícia criminal, ela é indivisível, sendo apenas composta por várias áreas específicas específicas, e com esse parágrafo, a perícia papiloscópica foi consolidada como ciência forense. A nossa categoria, então, aguarda que seja feita a equiparação dos índices por isonomia, que é um dos pilares da administração pública. A Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, assegura a isonomia de vencimentos base para os servidores públicos com cargos idênticos, pois a lei lhes confere a mesma natureza, grau de responsabilidade e de complexidade. Então, se os peritos papiloscopistas realizam perícia e são os únicos responsáveis por seus laudos, não há por que haver diferença salarial com os servidores da perícia criminal e da médico legal. Aguardamos apenas a justiça por parte da secretaria. A nível nacional, isso já está muito bem alinhado com a nossa federação, a FENAP, a Cobrapol e a DEPOL na Lei Geral das Polícias Civis. Isso está muito alinhado e eu acho que a secretaria vai seguir esse mesmo caminho. Outro ponto muito importante para os peritos papiloscopistas é o rol das atribuições. As nossas atribuições dentro da secretaria estão espalhadas por leis, resoluções, pareceres, e isso acaba gerando conflito, dúvida, conflito, a gente já passou por algumas situações. Então, a PAU fez a compilação das nossas atribuições e entregou prontinha no grupo de trabalho, no GT da secretaria. Esperamos que elas sejam unificadas na regulamentação da lei orgânica que vai tratar do assunto. Para finalizar, a gente espera que a CEPOL e o governo sejam sensíveis às demandas de todas as categorias, não só a minha, como todas, que a gente, na verdade, busca garantir uma melhor prestação de serviço ao cidadão e também dignidade como trabalhador, que a gente também precisa. Obrigada. Muito bom. Tem alguma representação dos peritos? Levanta o dedo, por favor. Pode chegar aqui, por favor, colocar uma cadeira aqui para a doutora Denise Rivera. Nilson, abençoado. Boa tarde, doutora Marta Rocha. É com muita alegria que a gente, a Unicompol, recebeu o convite para participar dessa audiência pública. Cumprimentando a senhora, eu cumprimento também a todos que se fazem presente ligado aqui à nossa Polícia Civil e ao doutor Jansen, em caráter inseparado, pelo tratamento que deu à Unicompol antes da criação do grupo de GT. porque depois do grupo do GT, a gente não conseguiu mais acesso a nenhuma reunião com a Secretaria de Polícia Civil. Mas, enquanto o GT não foi criado, o doutor Jansen, como chefe de gabinete, sempre nos recebeu ali à Unicompol muito bom. E, também aos colegas que estão entrando, chegando na casa, sejam bem-vindos. Para nós, a Unicompol, foi um trabalho árduo participarmos, junto com as demais entidades de classe, da construção das 637 emendas que receberam a lei orgânica 204 de 2022. Porque, na realidade, nós tivemos muitas dificuldades, como todos viram. Mas, conseguimos chegar a um consenso. e tem alguém aqui que eu também gostaria de fazer uma referência, que é a Sueli Guuso, que nos abriu uma porta interessante para o tratamento aqui de recebimento dos comissários de polícia dentro dessa casa, a qual trilhamos em vários gabinetes, como o Márcio disse aqui, e conseguimos algumas emendas através dos gabinetes. Entre elas, que era a emenda principal da nossa classe, era que o comissário de polícia fosse reconhecido como verdadeiramente a classe mais elevada dos cargos de oficiais de cartório e inspetor de polícia. E isso nós conseguimos com o apoio de todos aqueles que estão presentes, inclusive da própria secretaria, na construção do texto substitutivo. E figura lá no artigo 7, parágrafo 6, o comissário de polícia sendo titulado a classe mais alta, a classe mais elevada dos cargos de inspetor e oficial de cartório. dentro disso, a gente gostaria de pegar, foi comentado aqui sobre a lei nacional, antes de entrar no texto aqui, a gente tem uma observação contrária à criação da lei orgânica nacional no artigo 20, que cria a situação do oficial, do investigador, oficial e investigador de polícia. Você vê que o policial civil, no meu caso, eu entrei nessa casa com 22 anos, concurso de 88, tomando posse 9 de abril de 1990, e busquei muito para chegar ao comissário. E hoje, retornar à condição de investigador, para mim, eu não vejo com bons olhos essa nomenclatura. Ainda bem que a lei nacional, ela não é exatamente taxativa por força do artigo 24 da Constituição Federal, ela é simplesmente concorrente. Então, o Estado tem que se adequar, não obrigatório, mas de acordo com as necessidades. E eu defendo aqui a posição dos comissários de polícia, sou contrário essa terminologia da situação do oficial, exatamente porque eu não consigo receber a posição de quartel, apesar que alguns defendem que a questão de oficial seria por ofício, e eu entendo que é outra questão. Isso aí é uma posição da Unicompol. E, sendo assim, dentro desse texto que eu falei da idade que eu entrei nessa casa, eu parabenizo os colegas que conseguiram colocar o investigador em terceiro grau. Mas também não vi nenhuma mudança nisso, não vi mudança financeira. eu vi uma perda grande para a sociedade carioca. Quero deixar isso bem claro para meus pares da mesa, porque a gente perdeu aqueles que saíram do nível médio, como eu, como técnico, mecânicos industriais. Fui professor do Instituto de Militar e Engenharia durante um período e vim para essa casa. E, com isso, a gente tem uma tristeza, porque esses que terminaram o segundo grau vão para onde? se eles quiserem, eles poderão ser oficial de polícia técnica científica, que foi a junção do auxiliar de necrópse com o técnico de necrópse. Então, que eles serão aqueles que atuarão no IML. E a polícia civil? Eu não gosto de falar da nossa irmã, mas eu vou falar. Polícia militar. Se preocupou, cuidou do soldado, segundo grau, gás novo, vontade nova, pessoal a nível médio. E quem quiser ser oficial, faça o terceiro grau concurso para oficial da polícia militar. Hoje, a polícia civil, graças a Deus, temos aí o pessoal de nível superior. Falo para vocês, não vi mudança financeira nenhuma. Nenhuma. Ah, mas temos que ter nível superior. Mas temos que ter salário também. Temos que ter condições dignas de trabalho. Eu sei que o secretário está se empenhando, não só o atual, mas o que estava anterior também. Mas falta isso. Falta salário e condições de trabalho. E eu volto a perguntar. E aqueles que têm o segundo grau que poderia oxigenar, quem termina uma faculdade hoje termina com 27, 28 anos, e te digo, geralmente a maioria da Zona Sul, comportamento e pensamento totalmente diversificado, a gente criou uma eletização para a polícia civil. E os de segundo grau, volto a afirmar, que veio da escola pública, se esforçou para terminar, esse gás novo. A sociedade carioca perde, a polícia civil perde. Um dos pontos da proposta na reunião do GT que fizemos ofício foi a criação do nível médio para o cargo técnico de polícia judiciária, que eu espero, doutor Jansen, que assim como foi aprovado pelo GT e pelos meus pares que a proposta foi da Unicampol, isso vá à frente. Que abra uma possibilidade dessa sociedade e a polícia civil, a sociedade participar e a polícia civil receber esses policiais novos de 22 anos, de 20 anos, eu terminei com 18, mas que recebamos a nível médio. Ah, mas a polícia federal, não sou a polícia federal, sou a polícia civil do Estado do Rio de Janeiro em defesa de quem precisar. Ah, mas a PF, eu não sou o policial federal, eu sou o policial civil. Outro ponto, assistência médica. Dizendo para vocês, esse ponto não foi criado. Nós fizemos um grupo, um Telegram, reuniu-se 2.300 policiais civis no Estado do Rio de Janeiro e a proposta era hospital ou plano de saúde. Vem ser o plano de saúde, ninguém quer hospital, como já foi dito, um elefante branco. Mas chegou-se até a se cogitar na reunião do GT que poderíamos ser imigrados por os hospitais do bombeiro e da polícia militar. Isso foi cogitado. Mas nós batemos o pé firme e não aceitamos. Nós, que eu falo, é as entidades de classe. Então, o texto não era assistência médica, era plano de saúde. E esse plano de saúde era para o policial ativo, o aposentado, que eu chamo de veterano, as pensionistas. E as pensionistas também eram as pensionistas com paridade, porque ficou pensionista e ficou fechado. Resultado. De última hora, no texto de substitutivo, mudaram, por ordem do governo, o texto. E, como nós éramos o autor da proposta, através do gabinete do Eurico, do deputado Sra. Excelência Eurico, nós fomos atrás. O governador pediu para mudar o texto porque o texto estava complicado. E o texto foi mudado passando a ser. assistência médica, psicológica, odontológica e social. Extensiva, dependente, o restante está lá no artigo 38, inciso 18. Então, não foi o que nós tínhamos proposto, mas se desenvolveu e está aí. Outra questão que gostaríamos de saber, como vai ficar a outra emenda, que é artigo 38, inciso 30, auxílio e educação para filhos independentes dos policiais civis. Se puder responder também. Outra situação, que a gente deixou claro e pedimos, o artigo 44, dizia dos aposentados, que ninguém fala de aposentado. Depois que você se aposenta, parece que você deixa de existir para a polícia civil. Pelo amor de Deus, o colega vai numa delegacia, o colega vai numa unidade, é totalmente esquecido. E também dentro da lei orgânica, apesar de que o 44 foi mantido, aos policiais civis e nativos, são assegurados tudo que a lei garante. Nós fizemos um pedido, sua excelência, doutora Marta Rocha, para que os policiais e nativos, veteranos, aposentados, pudessem ser agraciados pela policlínica, porque é o momento que ele mais precisa quando ele se aposenta. Que o exame psicológico para aqueles que desejam manter o porte de arma fosse feito pela nossa policlínica sem ônus. Não deram resposta para a gente. mas ele tem que gastar 150 para ter um laudo psicológico de uma perita ligada à Polícia Federal, enquanto nós temos seis peritos, desculpe, seis psicólogos, onde três atendem o ativo e três atendem o inativo. Mas nenhum deles são credenciados pela Polícia Federal. Poxa, não era mais fácil credenciar esses psicólogos e permitir ao policial civil que deu a sua vida por essa sociedade, por essa casa, economizar pelo menos 150, porque já é bastante. A gente está chorando até hoje para aumentar o vale transporte e o vale alimentação, então 150 pesa bastante. Então a gente pensa e a gente pede também, nesse momento aqui, uma das pleitas do policial civil da Unicompal é o índice vertical 1.250, que é o ápice da carreira, e a gente pediria que isso fosse no efeito cascata. 1.250, e vinha descendo agraciando a todos os demais companheiros de classe de Polícia Civil. Assim, eu quero agradecer à doutora Marta o convite, a toda a mesa, aos colegas, e que Deus continue nos abençoando, nos firmando, e você que está entrando, seja bem-vindo, a casa te recebe de braços abertos. Agradeço. Bom, eu vou passar. pois não? Pode vir para cá. Não? Todos podem falar à vontade. O microfone. Só um minutinho, por favor. Deixa ele falar, por favor. Pois não. Só se identifica, por gentileza. Pois não. Muito obrigado pela parte, pela marca. Se me faço a senhora aqui, eu vou ver esse agradecimento. Meu nome é André Barbato, que eu cheguei muito com isso. Próximo de completar 14 anos. 9 anos na Coordenadoria de Recursos Especiais. Não sei se alguns dos colegas investigadores, alunos da Cadepol já tiveram por lá, tiveram aula lá na Coordenadoria, sobretudo lá no Esquadrão de Bomba, onde faço parte. E pedi-se a parte da Dra. Marta, diante das falas do Nilson Abençoado. Não tenho nada particular contra ele, ao contrário. Me considerava até amigo, mas realmente acho que foi infeliz nas palavras que escolheu para tratar do cargo de investigador. Se a gente analisar a terminologia, Nilson, não há nada mais próprio para o cargo da Polícia Civil do que investigador policial. O pessoal está entendendo? Inspetor, tem na Secretaria de Educação, oficial de cartório, tem nos cartórios. Vamos analisar assim? Investigador e de polícia. Não tem investigador na Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde. Não existe. É polícia. Polícia. Ponto. Esse é o ponto. Então, na qualidade de representante dos investigadores, repito, não tem nada pessoal, nada contra a pessoa que falou, mas não poderia ficar silente diante disso tudo. E vamos abordar, doutora, já que eu estou com a palavra aqui, rapidamente, não vou me estender com relação a direitos e vantagens. Isso é inerente a todos, o interesse de todos os cargos, de todas as classes. Repito uma vez mais, a questão do nível superior é necessária pelo seguinte, é mais do que o momento. A CEPOL tem que enfrentar isso. Com quanto mais tempo vai esconder a necessidade de enfrentar isso? E digo mais, por que que é importante? Ah, é de nível médio, entrou no nível médio, que é nível superior. Não se trata disso. O que se trata é o seguinte, locupletamento e desvio de função. O Estado paga menos e recebe a mesma contraprestação ou mais. Investigadores trabalham tanto quanto ou melhor do que inspetores e oficiais de cartório. Isso é fato. o sistema em que a polícia civil vem implementando ao longo do tempo, um sistema mais dinâmico do processo investigativo. Ela não admite uma segmentação de nível médio vai até aqui e daqui para cá nível superior. E eu vou trazer um dado a mais e vou tocar um pouco mais na ferida. Nas atribuições de investigador tem lá a atribuição de dirigir viatura policial. Éramos motoristas policiais? Imagina se hoje como é que seria a polícia se não tiver um investigador para dirigir viatura. Isso aí é inadmissível. E além disso é o seguinte, um outro detalhe, vamos tocar na ferida? Então, todos da polícia que tem viatura aí, devolve? só o investigador pode dirigir. Vamos encarar isso de frente. Vamos resolver essa questão. Não tem jeito, não tem mais espaço para isso. E outra, RAIS, RAIS. Nós estamos com três operações de RAIS e a Operação Paz lá do governo federal. Eu sento numa viatura junto com um colega meu e ganho 60% do que o colega ganha para fazer a mesma coisa, para ser baleado do mesmo jeito, para enfrentar os mesmos criminosos, prendendo, a gente saindo vencedores ou se a gente sair machucado da mesma forma. A 20 centímetros um do outro. Justo? Não é. Então, vamos encarar isso de frente. E repito, se não for para isso, vamos encarar o desvio de função. tem um gargalo enorme de ações judiciais que estão para sair se isso não for contemplado, desvio de função, porque, ora, o investigador, tem investigador e chefe da delegacia. Que mal é nisso? Anos de casa, preparo, capacidade, habilitação. Qual o problema? Então, quer dizer, é o reconhecimento da capacidade daquele servidor, daquele policial. Então, a gente tem que encarar isso de frente. Vamos resolver essa questão? A gente precisa, ah, é um nível superior? É a unificação? É a unificação? O concurso atual, o concurso atual é um obstáculo? Pode ser que seja um obstáculo, mas tem um monte de cabeças pensantes na Polícia Civil. A Cepal é extremamente capaz de resolver essa questão. Agora, não podemos priorizar as vaidades, não podemos priorizar essa necessidade de ter um subalterno, pseudo subalterno, porque a gente sabe que não funciona assim na prática. Então, doutora Marta, muito obrigado, queria fazer essa parte e eu espero que o Nilson se retrate das palavras que usou como investigador. Doutora Marta, pela réplica. Só um minutinho? Não, não haverá réplica. Primeiro, nós vamos aqui ouvir o doutor Rafael Ventura, que já havia falado comigo que precisava se ausentar para uma agenda lá na Secretaria de Planejamento, então ele quer fazer uma ponderação e eu faço questão de ouvi-lo. Pode passar o microfone, por favor? Boa tarde a todos. Boa tarde, deputada, obrigado pelo convite. Peço desculpas por ter que sair no meio. O secretário Adilson, o senhor já havia me dito que precisava... O entusiasta do diálogo com a casa. Queria só explicar um pouco, enfim, o lugar da CEPLAG nessa discussão e trazer algum elemento novo para o debate. Enfim, nós da CEPLAG ficamos, digamos, como a ponta final dessa discussão na medida que o trabalho conjunto da Polícia Civil com a Subjet da Casa Civil faz toda a análise do impacto orçamentário de concursos, de vantagens, de vencimentos, auxílios e tudo mais e nós temos que fazer as adequações necessárias para, enfim, achar espaço orçamentário e tudo mais. Queria passar a mensagem que o Estado, desde a assinatura do regime, não está no momento fácil, acho que muito se fala também do regime do ponto de vista das regras sobre o servidor público e nisso eu concordo muito com a deputada, dos impedimentos que o regime traz para uma série de questões relativas ao servidor. Então, eu queria trazer um outro lado que é um pouco o nosso olhar na sustentabilidade orçamentária e financeira do Estado como um todo, que assim que é desfeito de todo o esforço que vem sendo feito, tem algumas discussões muito sérias a serem enfrentadas, sobretudo na relação do Estado com o governo federal ainda, assim, a gente faz muito esse debate na comissão de orçamento da Casa, enfim, de todas as regras do regime, não só em relação aos impedimentos, mas ao próprio fluxo de pagamento da dívida com o governo federal, as regras que o governo federal estipula de pagamento e tudo mais. E a verdade é que o Estado tem dificuldades hoje, um esforço hercúleo, de enquadrar todo o conjunto das despesas que a gente gostaria de enquadrar para prestar um bom serviço para a população, nesse sentido da Polícia Civil é parte fundamental, talvez a área de segurança pública seja a área dentro do nosso debate federativo, a área que é mais claramente a atribuição do ente estadual, enquanto em outras competências a concorrência com entes municipais e federais, mas a verdade é que é um debate muito difícil que a gente vem enfrentando. Hoje, o Estado precisa contar com a boa vontade de renegociar os termos do acordo do regime com o governo federal para poder abarcar dentro do orçamento aquilo que todas as pastas gostariam para prestar um bom serviço para a população. Mas temos total interesse em participar da discussão, normalmente nosso contato se dá muito com a Subgep, que tem esse diálogo com as pastas para fazer a análise dos impactos, e damos total prioridade, eu sou servidor efetivo, também do Estado do Rio de Janeiro, temos total interesse em achar soluções técnicas para viabilizar, até porque muitas coisas, eu como servidor falo, a gente achar espaço orçamentário para aquilo que é lei, muitas vezes, a recomendação de lei, é o famoso se vira, tem que se virar mesmo, a gente não pode resolver não aplicar leis, mas, do ponto de vista técnico, é um ano muito desafiador, 2024 também será um ano muito desafiador, o Estado não é um Estado completamente capaz de andar pelas próprias pernas à medida que fica dependente das negociações, então, foi mencionado com o Instituto Pessoal, a comissão do regime, que é um ente externo, um Estado, e que muitas vezes tem que estar em pareceres para além das decisões administrativas das pastas, e, no mais, colocar à disposição, a Dilson manda um abraço, ele tem muito carinho pela senhora, e a CEPLAG está sempre aberta para esse tipo de debate, mesmo que não seja o ator principal, palmas em acompanhar, porque nós, do orçamento, do planejamento, não podemos ser pegos de surpresa, temos que estar acompanhando essas discussões para ir buscando soluções técnicas para acomodar isso, quando precisa ser, de fato, implantado. Obrigada, doutor Rafael, um abraço ao doutor Adilson, e lembra ele que o triunvirato do regime de recuperação fiscal disse que não tem problema nenhum se feito o pagamento da segunda parcela da questão da reposição salarial. Para quem não se lembra disso, o pagamento seria em três parcelas, a primeira parcela foi paga, a segunda parcela não foi paga, eu entrei com uma representação no TCE, reconheceu a legitimidade da minha representação, mas uma entidade de classe já havia ajuizado uma ação. Então, por isso, o TCE não realizou. E, posteriormente, nos argumentos apresentados lá pelo governo foi a questão do regime de recuperação fiscal, mas, como eu gosto de dizer, o triunvirato do regime de recuperação fiscal diz que o governador pode pagar. Então, pedir para o doutor Adilson botar nosso desejo do lado esquerdo do coração, que é o que bate mais forte, e lembrar isso, por favor. Um grande abraço para ele, que é uma pessoa muito querida aqui por mim, pela permanência dele nos debates aqui da comissão de servidores. Obrigada mais uma vez. Eu vou passar aqui para os técnicos de necrópsia, e aí nós fizemos um convite ao doutor Tiago Hermida, da Associação dos Peritos, que não se encontra presente. Então, vou passar para a doutora Denise, que é perita criminal, para fazer uma fala sobre os peritos, mas destacando aqui que a presidência da Associação dos Peritos foi convidada. Os técnicos de necrópsia... Desculpe, amigo, eu esqueci seu nome. Leonardo. Leonardo, por favor. Boa tarde a todos. Me apresento. Meu nome é Leonardo de Menezes, sou técnico policial de necrópsia de segunda classe, na Polícia Civil, através de um concurso do ano de 2002, e homologado a começar a atuar em 2005. Antes de tudo, gostaria de agradecer a presença de todos aqui, agradecendo a Deus por essa oportunidade, pois sem o Criador nós não poderíamos aqui estar. agradecer a doutora Marta Rocha, que propiciou essa audiência pública fantástica, parabenizando já a todos pelo resumo, pois que muitas audiências públicas ficavam muito chove no molhado e atrasavam muito, né, a agenda de todos, e hoje está extremamente resumida e eficaz. Gostaria de agradecer também a presença do doutor Jansen, representando a Secretaria de Polícia Civil, pessoa, doutor Jansen é uma pessoa que eu já estimo bastante, ao Márcio Garcia, que é um grande amigo e professor de política institucional incrível, não preciso dizer, todos aqui o conhecem, as amigas Alessandra Korem, Alessandra Silfer, e a todos os outros representantes de classe aqui presentes. Terminado esses agradecimentos e congratulações, é muito importante aqui fazermos considerações iniciais de que a Polícia Civil, na própria história dela, descrita na nossa Intrapol, ela começou com um cargo chamado Al-Qaeda menor. Acredito que ninguém aqui conheça hoje um Al-Qaeda menor. Os tempos evoluem, os cargos evoluem, as exigências evoluem e os ganhos decorrentes do investimento no estudo que cada um aqui realizou também tem que evoluir. Então, essas citações que acontecem de manter uma bandeira social, de abertura para isso ou para aquilo, para ensino fundamental, para criança do jardim de infância, isso já passou. Eu penso que qualquer outro cargo, qualquer outra instituição que tenha suas portas abertas ao ensino médio, elas podem receber essa pessoa que ao longo do tempo na sua vida vai estudar, vai evoluir e depois ela faz concurso para a Polícia Civil. A Polícia Civil é uma polícia técnica judiciária, é uma polícia investigativa que quanto mais estudo possuímos, mais eficaz se tornam os laudos que subsidiarão as delegacias nas investigações e nos inquéritos. Eu acho que isso não é novidade para ninguém. Eu vou iniciar aqui sobre alguns tópicos que os técnicos de necrópsia e quando eu falo técnicos estou englobando os auxiliares, pois que ano passado, no dia 30 de junho de 2022, já foi votado de que o cargo se torna único. A única dúvida que todos desenvolveram é qual o nome. Isso ainda é uma luta que a gente vai chegar no denominador comum com certeza, mas é algo que nós gostaríamos muito para começar todos, eu gostaria que levantasse todos os técnicos e auxiliares do concurso que estiverem sentados e levantassem as mãos todos os técnicos auxiliares agora. Vocês pediram salva de palmas sem eu precisar verbalizar isso, só pela presença de vocês. Isso é um engajamento dessa categoria e que... Podem sentar, senão vão cansar. Grato a todos. Isso é um engajamento de toda uma tropa que representa hoje muito a polícia civil, não somente com a ação necrópsia, mas em todas as ações, inclusive, de administração dos postos, atuação em antropologias forenses, em DNA, no IPPGF, nos diversos institutos, onde hoje a parte operacional da polícia civil técnica é realizada pelos técnicos policiais de necrópsia e por mais ninguém. Então, como muitas vezes, como o Marcio citou, uma categoria muitas vezes esquecida. Como que num poliedro, arestas, aonde o que não está no centro, joga para a aresta, joga para o escanteio. Por que isso? Eu não vejo dentre essas pessoas que levantaram a mão aqui, eu não estou vendo ninguém com três braços ou quatro olhos. são seres humanos, intelectualizados, que batalharam muito para estar aqui dentro, que amam a polícia civil e só querem reconhecimento, devido ao reconhecimento. Como pode, com 20 anos, um técnico de necrópsia de segundo grau ter um valor extremamente abaixo do primeiro cargo acima dele? Metade. Será que o filho do técnico de necrópsia não merece uma boa educação? Será que não merece uma boa saúde? Será que o técnico de necrópsia não merece ter cuidado de saúde com uma insalubridade de 33 reais? Para quem não sabe, atuamos todos os dias com o chamado podrão, que é o cadáver de emputrefação. Quando eu cheguei nessa polícia, debocharam de mim quando eu pedi uma máscara de gases, gases tóxicos. Curiosamente, o que o podrão libera é sulfeto de hidrogênio, conhecido como gás sulfídrico, um dos gases mais mortais do planeta, do qual é a base para produzir o ácido sulfúrico, só para ter uma noção, respirar isso, altamente é patotóxico e tóxico ao cérebro. Ele é cumulativo. Por que será que da turma do concurso de 89 tivemos colegas como o Nicolai que morreram por falência hepática? na época, ninguém utilizava essa máscara. E se hoje conversasse com essas famílias, o que poderia ser ao Estado em termos de processo? Só para dar um entendimento da gravidade do que o técnico de necrópsia passa. Quando morre, quando a gente conversa com colegas de delegacia, eles dizem assim, ah, mas é, corta a cadáver. Fica parecendo que o cadáver é um saco de lixo. E sabe quando o cadáver não é saco de lixo? Quando é parente dele. que ligam desesperado de madrugada você em casa dormindo, como já aconteceu lá na Barra da Tijuca, na época com uma namorada jantando, acabou o trabalho. Olha, tem que voltar aqui porque é amigo do comissário. Você está brincando? Não. Então, nesse momento, o cadáver tem importância? Mas o cadáver desconhecido é um lixo? Aquele cadáver foi uma pessoa. E aquela pessoa que faleceu tem várias outras que a amam. Para não me alongar muito nas considerações filosóficas, mas que são importantes citar, eu vou colocar aqui que essa categoria que não vê distinção entre ela e os outros policiais, que não gosta dessa coisa de divisão de pares, porque às vezes parece que a nossa polícia civil está dividida em dez polícias civis. Qualquer dia desse, doutora Marta Rocha, vamos ter que fazer uma audiência pública para cada categoria policial. não uma polícia civil única, porque, atualmente, representação de classe, pelo que eu vejo, eu não sou, não faço parte da Colpol, mas eu só vejo a Colpol falar de técnico auxiliar de necrópsia. Eu não vejo nenhuma outra instituição sindical ou de representação de classe nos citar. Então, não somos policiais mais? Bom, a partir disso, a gente requisita, obviamente, como os últimos a não terem o nível superior, a gente requisita o nível superior. Em 2007, em Brasília, os colegas de Brasília já eram de nível superior e, naquela época, o salário dele já era maior do que o meu hoje, em 2023. Requisitamos para isso o aumento de índice, onde o nosso índice máximo ainda está na casa de 780, como forma de valorização. requisitamos a adequação das atribuições do policial técnico de necrópsia, principalmente, doutora Marta Rocha, já foi citado hoje aqui, sobre esse receio da Lei Orgânica Nacional, onde o cargo de técnico policial de necrópsia, ele inexiste na Lei Orgânica Nacional. Há uma preocupação muito grande, inclusive, que amanhã sejamos colocados em algum outro cargo da Polícia Civil, criado especificamente para nós, e que no momento que nós aposentarmos, não tenhamos paridade, pois não teremos pares do nosso cargo na ativa, no futuro. O que será de nós aposentados sem ter um cargo idêntico na ativa, como acontece hoje com o engenheiro policial? Queremos o reconhecimento também para o cargo de técnico policial de necrópsia, saber se é viável isso através da ACJU. Nós temos hoje todo o corpo policial podendo acumular matrícula quando é professor, mas quase todo o corpo técnico policial de necrópsia são médicos, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, e não podemos acumular. Quase todos os colegas do Ministério da Saúde perderam suas matrículas. Matrículas essas conquistadas com muito suor. Como a nossa audiência pública hoje, ela, eu mesmo citei no início, foi tudo muito bem resumido, graças a Deus, não me alongarei mais, deixaremos para próximas conversas, mas essas são nossas requisições e agradeço realmente a todos pela atenção. Lembrando a pena, agradecendo. Muito bem. Lembrando novamente, para fazer chegar amanhã lá o meu gabinete, todas as ponderações apresentadas pelas entidades de classe, para que amanhã mesmo a gente possa estar enviando à Polícia Civil os questionamentos que foram feitos. Eu vou passar para Denise Rivera e depois para o nosso procurador, você antipática, que nós temos que encerrar às 16h30, e aí depois do procurador falam o doutor Jansen e o doutor Alexandre nas suas considerações finais. Denise Rivera, por favor. Boa tarde, boa tarde, deputada Marca Rocha, obrigado pela oportunidade. Em seu nome, também faço enxergar todos os demais do mesmo. Eu queria esclarecer que o Thiago Enlita é o presidente da associação, mas ele está com um problema muito sério com a mãe dele, que entrou em coma e ele não tinha condição de estar ficando com a aula, porque é o filho mais próximo e aí ele está tomando conta dela, assim, literalmente todos os dias trocando um pontão, então ele não poderia chegar aqui hoje. Então eu vim para poder falar. Em primeiro lugar, eu queria dizer que aos aprovados como técnicos de necrópsia, que eles não estão esquecidos, porque dentro da polícia científica, da polícia, da perícia que nós temos, vocês são muito importantes, porque o médico, o legista, não trabalha sem o trabalho de vocês, que é um trabalho que é muito específico, que tem que saber fazer, não é qualquer um, não é uma coisa de que vai lá e corta o cadáver, não é. Se vocês não souberem fazer, vão estragar a prova, e eu espero que vocês se dediquem muito e que não façam como muitos outros que vão para desvio de função, trabalhar em gabinete. Pelo amor de Deus, a gente precisa de vocês na linha de frente, junto com o médico legista. É importantíssimo isso, e vocês podem contar com a associação e também com o sindicato dos peritos, que estão sempre brigando por todos que trabalham conosco, não só conosco, mas por toda a polícia. Já foi falado sobre a insalubridade, seria muito importante que a insalubridade fosse como é na CLT, que é 40% do salário mínimo, porque 33%, 33 reais é um absurdo e eu estou aposentada hoje, mas com 32 anos de polícia e desde que eu entrei eu ganhei 33 reais há 32 anos atrás. Então, isso é uma coisa absurda que não serve para nada e a gente trabalha diretamente com material que é insalubre, é sangue, são vísceras, são todos os tipos de excremento, então, é muito importante que exista uma correção nessa, na insalubridade. Eu vejo também o seguinte, eu queria só deixar um exemplo para se pensar, a polícia hoje quer ser muito elitizada e só ter todo mundo nível superior. nós temos um colega legista médico que ele só conseguiu ser médico, passar num concurso e fazer a prova porque ele era inspetor na época que o inspetor não precisava de nível superior. Então, quando ele trabalhava como inspetor e com o salário dele, ele pagou a faculdade, fez o concurso depois de formado e voltou médico legista. Então, eu vejo o seguinte, a gente fecha a porta para muitos que estão saindo do nível médio com um gás danado, querendo trabalhar, querendo, por idealismo, e, quando a gente restringe que tem que ter um nível superior, a gente deixa de dar oportunidade para muitos que poderiam estar entrando. isso não é nenhum demérito, não é. É uma forma de você poder trabalhar e, quem sabe, depois galgar um cargo melhor. Quanto, falaram a respeito da acumulação de cargos, não é apenas para o magistério, não é. Por quê? Você pode acumular dois cargos de saúde. Então, nós temos, de fato, dentro da perícia, muitos médicos farmacêuticos que tiveram problemas enormes de acumulação e a gente teve que entrar na justiça e todos ganharam. Então, não se desanimem porque é possível, sim, essa acumulação. Em relação à perícia e à nova nomenclatura dos papiloscopistas que passaram a ser peritos papiloscopistas, eu acho que seria muito bom se todos os peritos pudessem ser especialistas, como, eu sou veterinária, então, eu só poderia fazer exames de veterinária. Quem é químico só pode trabalhar na química. Quem é farmacêutico porque a nossa área é grande. Mas não é assim que funciona. Nós trabalhamos em tudo. Então, nós fazemos todos os tipos de perícia. Nunca foi negado, nunca foi questionado que a papiloscopia é um exame também, que é um exame, é uma parte do exame criminal da perícia criminalística. O que acontece é que a gente até chegou a pensar de todos virem em períodos criminais, porque quem tem aquela máxima de quem pode mais pode menos. Então, fazendo perícia de todos os exames, você poderia fazer também a perícia daquela mais limitada que seria da parte de identificação por papiloscopia. Mas, isso não vingou. Então, vamos aguardar o que vem. Isso é causa vencida, doutora Denise. Eu sei. Já está regulamentada na lei orgânica do papiloscopista. mas, doutora Marta, só tem uma coisa. Eu questionei até o presidente da LERJ e ele me disse que é uma questão de nomenclatura, mas que isso não trará nenhum aumento de despesa com nenhuma mudança de índice. Isso é mais do que... Eu não estou aqui para questionar isso, mas eu acho que o reconhecimento da função dos papiloscopistas com uma área da técnica em que eles exercem função indispensável, por exemplo, no esclarecimento de um homicídio. Então, naquele exercício daquela função, eles estão, sim, demonstrando uma expertise específica, desculpe, a redundância para aquele fato. Isso foi previsto na lei orgânica. Eu acho que o momento que a gente está vivendo agora, a doutora Denise pedindo para a sala encerrar, não é o momento da discordância. É o momento da gente ver quais são os direitos e garantias que não estão sendo cumpridos. Há quantas anda o auxílio alimentação, o auxílio transporte, há quantas anda a gratificação para quem trabalha na central de flagrante, como vai ficar a inclusão nos treinos da GHP. É para isso que a gente está aqui, e não para discutir se é pertinente ou não, porque isso já é causa vencida. Sim, mas falta ainda colocar quais são as atribuições de uma forma bem clara para que não haja mais nenhuma discussão contra isso. Não, mas com certeza eu acho que a Polícia Civil na regulamentação tem muita clareza das atribuições, até porque não é de hoje que a gente demita essas atribuições. Pedi só para a Saga concluir, para passar aqui para o doutor Fernando Barbago da PGE, que é muito importante eu falar dele. Claro, eu queria só falar com o doutor Jansen que, de fato, nós ficamos muito assim, lembrar ele que durante a conversa que teve sobre os grupos de trabalho, a perícia foi esquecida, porque não foi chamado o sindicato nem a associação para trabalhar nesse grupo, nesse Ginaí do Gormida, tá? Então, só o sindicato que não foi, né? Só quero dizer que fique registrado aqui que a Associação dos Peritos foi convidada, que todas as audiências promovidas à presença de um órgão de classe dos peritos é sempre convidada. Bom, agradecendo à doutora Denise, passar aqui para o doutor Fernando, que é uma pessoa muito importante aqui nessa Casa de Lei, porque o doutor Fernando Barbago é procurador do Estado e dentro da PGE ele é exatamente o procurador que dialoga conosco, sobretudo na questão dos concursos. E aí eu vou aproveitar a sua presença aqui para lembrar bombeiros, lembrar a prova de história da polícia militar e lembrar Afonso Fete, e em breve a gente vai estar fazendo aqui uma... a CEAP, nós vamos estar fazendo aqui uma audiência pública para encerrar esse grande debate sobre os concursos. Mas passar então para o doutor Fernando, só para ele sinalizar qual é o papel que a PGE exerce nessa questão da regulamentação tanto da lei orgânica da polícia civil e da regulamentação dos direitos já garantidos na lei orgânica da polícia civil. Obrigado, excelência. Agradecer o convite feito à Procuradoria-Geral do Estado, me desculpar pelo atraso, mas estava em outra pauta institucional, então, acumulando as funções, acabei chegando um pouco mais tarde, mas deixar todos absolutamente tranquilos que há uma ligação muito grande com o gabinete da deputada Marta Rocha como presidente da Comissão de Servidores, tem sido muito atuante no sentido de transmitir todas as reivindicações, não só da categoria policial, mas de todas as categorias interessadas em temas que acabam passando pela Procuradoria-Geral do Estado. Cumprimentar o doutor Jansen, que é um grande parceiro da Procuradoria-Geral do Estado, em especial da área de pessoal, me socorro muito do doutor Tarcísio Jansen para avançar algumas pautas, inclusive de interesse aqui da Assembleia Legislativa. Só deixar registrado que a Procuradoria-Geral do Estado teve a oportunidade de se pronunciar quando do anteprojeto de lei, que virou o projeto de lei que veio aqui à Assembleia Legislativa e redondou na lei orgânica, nós nos manifestamos em algumas questões, foram feitos alguns acertos, alguns ajustes para que a lei não esbarrasse em alguma inconstitucionalidade, e agora, na fase de regulamentação, certamente, a assessoria jurídica que tem um Procurador-Geral do Estado à frente dela, doutor Galdi, muito competente, já vem mostrando muito entrosamento com a equipe da Polícia Civil, então, fiquem absolutamente tranquilos que ele já está identificado com as peculiaridades das diversas carreiras policiais, e lá na Procuradoria-Geral do Estado, doutor Bruno Dobier, Procurador-Geral do Estado, estabelece prioridade absoluta às demandas aqui da Comissão de Servidores, eu tenho um canal direto com a deputada Marta Rocha, a Procuradoria vai estar à disposição e atendendo com prioridade essa questão da regulamentação, então, o canal direto que foi estabelecido com a deputada Marta Rocha, com o doutor Tarcísio Jansen, que é quem toca esses assuntos na Polícia Civil, a Secretaria de Planejamento e Gestão, a Casa Civil, doutor Bruno Dobier, estabelece essa prioridade de uma articulação muito ágil no sentido de não atravancar as questões funcionais, as questões de regulamentação de direitos servidores. Só para registrar, por exemplo, a questão da acumulação, algumas carreiras falaram da acumulação, isso é um tema que já vem passando pela Procuradoria aqui e ali e a Procuradoria tem estado sensível à necessidade de uma atualização desse entendimento, obviamente, isso depende de parecer e da consolidação de uma posição, mas a Procuradoria está atenta a todas essas questões, esse é só um exemplo do que nós nos preocupamos lá. Agradeço muito, mais uma vez, desculpas por chegar mais tarde, mas vou estar à disposição da deputada que vai passar todas as questões que já possam ser encaminhadas à Procuradoria Geral do Estado. Muito obrigado. Doutor Fernando, vou deixar aqui um pedido sobre esse novo entendimento da acumulação, porque eu sou autora da lei que prevê a possibilidade dessa acumulação. e volta e meia chega algum ofício ao nosso gabinete dizendo que há um questionamento quanto à oportunidade dessa acumulação. Então, já que o senhor vai fazer essa imersão na Procuradoria para verificar da necessidade da mudança do entendimento, que a gente seja encaminhado e que isso nos permite estar esclarecendo os pedidos que possam vir a seguir a esse fato. passar para o doutor Jansen, para o doutor Alexandre, para as suas considerações finais, mandando meu abraço para o doutor Fernando e também para o secretário Nicola e o secretário Fernando. Doutor Jansen. Excelência, apenas agradecer o modo pelo qual presidiu, a atitude respeitosa que teve com a Secretaria de Estado e Polícia Civil e demais secretários. Agradecer novamente ao doutor Fernando Barbari, é uma alegria encontrá-lo. Nem sempre os nossos pareceres são acontentos, mas nós entendemos e só a sua disposição em nos atender e nos orientar é para nós muito caro. Novamente, doutor Alexandre Eurras. E, enfim, de uma certa forma, não sei se tranquilizar, mas, afirmar para todos vocês que todos esses direitos não estão passando batido pela Secretaria de Estado. Nós desejamos isso. Então, a nosso ver, tudo tem que estar preparado para que, no momento correto, na possibilidade do Estado poder se movimentar de forma orçamentária, a nossa demanda ser encaixada. Então, novamente, nós estamos procurando sempre o diálogo. Eu coloco a doutora Jéssica da nossa assessoria de planejamento. já conhecida de todos vocês, pessoa de alta capacidade, uma grande memória de polícia civil e de legislação administrativa à disposição. Nós, realmente, desejamos a consolidação de todos os direitos que a lei nos oferece, porque, entendo que um policial civil estimulado e gratificado, ele trabalha melhor para a sociedade. e o nosso governador também tem no coração essa certeza. Então, eu encerro aqui a minha fala, agradeço a honra de estar aqui com esse fórum tão qualificado e, enfim, que o bom Deus possa nos abençoar e nos conduzir em todo o nosso mistério. Obrigado. doutor Alexandre. Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez, deputada, agradeço o convite, convite ao meu secretário, Nicola Misioni, secretário de Casa Civil, a qual eu represento nesse momento, e dizer que a Subgep está à disposição, tanto dessa casa como de todos os órgãos do Estado que precisem do nosso serviço para que a gente execute da melhor maneira possível em prol do nosso servidor. Na última audiência que eu estive aqui, eu comentei com a deputada que eu gosto muito de pessoas e, por acaso, eu estou na área de gestão de pessoas. Então, é por eles que eu trabalho. O que vocês precisaram de mim, eu tenho tido um grande relacionamento com o Jansen, nós já tivemos algumas posições juntas e sempre estou à disposição de todos os órgãos do Estado, principalmente dessa casa. Meu secretário, desde já, agradece o abraço e já reivindico o mesmo. Está bom? Obrigado. Doutora Alexandre, sem perder a oportunidade, lembrando que, no caso da Polícia Civil, a Polícia Civil não tem autonomia da folga e quem faz a folga é exatamente os órgãos do Estado. No caso dos aposentados, é o Rio Previdência e a gente continua com os mesmos problemas com as pensionistas do Rio Previdência no que se refere à adequação dos ganhos, tudo aquilo. Então, estou querendo depois ligar para o senhor para marcar. Toda semana tem sempre um ofício que eu estou redirecionando à presidência do Rio Previdência, mas a questão das pensionistas continua sem solução. Então, vou pedir ao senhor uma audiência pessoal com o senhor que cuida e com o Rio Previdência para a gente ver definitivamente resolver essa questão das pensionistas que continuam não só da Polícia Civil, mas de outras áreas onde a pasta não faz a sua folha. Está bem? Obrigada. Deputada, estarei presente assim que chamada. E, doutor Jansen, a gente está aqui mais uma vez agradecendo a sua presença, dizendo que aguarda aí a minuta que foi encaminhada para outra comissão que seja encaminhada para a nossa. E amanhã a gente também vai estar encaminhando todas as ponderações feitas por todas as representações de classe. E lembrando aqui que tão importante quanto foi esse gesto de ouvir as organizações de classe, acho que quanto mais maturado esse debate estiver internamente, melhor será. então, como disse aqui a presidente Márcia e outras representações, da mesma forma que foram chamados para ouvir, ter o feedback daquilo que foi apresentado e daquilo que vai compor a manifestação do executivo que inicialmente é feita pela Secretaria da Polícia Civil é fundamental. Então, acho que seria importante que eles também tivessem essa notícia antes de vir para cá. E fazendo um registro aqui que o deputado Douglas Ruas e o deputado Rodrigo Amorim queriam estar presentes mas não conseguiam, mas suas assessorias estão presentes aqui nessa audiência pública. Várias pessoas deixaram o seu nome aqui, eu vou me permitir a não ler individualmente, mas agradecer a todo mundo que esteve presente aqui, nós vamos acompanhar e dizendo, doutor Jansen, que leve também ao secretário o nosso questionamento aqui sobre os concursos. Houve essa semana, na semana passada, vários candidatos me procuraram em razão ao não pagamento da Bolsa e a gente teve uma manifestação da Secretaria da Polícia Civil dizendo que seria implantada essa semana. Então, que a gente espera que essa notícia não seja fake news, falando de um modo carinhoso, e que essa Bolsa seja verdadeiramente implementada. Entendemos todas as dificuldades da formação da Folha, tudo isso, mas lembrando que, em razão do curso está sendo em tempo integral, muitos candidatos hoje, que estão aí, já na segunda fase do concurso, tiveram que abandonar seus empregos. Então, a reposição desse valor é fundamental. E, se não entrar essa semana, por favor, o mesmo caminho que levou a Marta Rocha, faz o caminho de volta para a gente cobrar aqui a Secretaria da Polícia Civil. Um abraço a todos, obrigada, e obrigada a todas e todos que nos acompanharam pela TV Alérgico. Boa tarde. Aplausos. 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 Aplausos.